Bom dia a todos e todas. Estamos para começar a nossa audiência pública. Peço que todos e todas se acomodem. A gente está aqui terminando de montar a mesa, ajustando alguns ajustes dessa primeira parte da mesa e vamos iniciar a nossa audiência pública. Bom dia. Quem não me conhece, sou a deputada estadual Dani Monteiro, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da LERJ. Iremos começar nossa terceira audiência pública, que trata sobre a prevenção à vida de crianças e adolescentes. Eu peço, por favor, que todas e todas fiquem de pé. O primeiro ato da nossa audiência é um minuto de silêncio em memória de todas as crianças e adolescentes que perderam a vida no nosso estado. Obrigada. 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 Peço agora a todos um minuto de palmas, porque são vidas e sonhos perdidos. Dentre elas, tinham aqueles que queriam ser... Pode bater palma, gente. Jogador de futebol, tinha MC, tinha aqueles que queriam ser agentes das forças de segurança, agentes das forças armadas, professores, e todos esses perderam as vidas. Não são apenas vidas interrompidas, são sonhos perdidos, são famílias dilaceradas. Uma sociedade que penaliza os seus jovens é uma sociedade que está errando em conjunto. Um minuto de palmas, porque é uma vida inteira de luta por memória e justiça. Obrigada. Agradeço a presença de todos e todas, de cada instituição, de cada movimento social, de cada ativista, especialmente de cada familiar que dedicou sua manhã de segunda-feira para estar aqui hoje. A Alerj, enquanto poder público, enquanto parte dos poderes desse Estado, não pode se reputar de fazer o debate que tem sido constante na nossa sociedade, infelizmente pelos marcos da dor e da perda. Aqui não falaremos apenas das situações que chegam ao fato da vitimação final da vida dessas crianças e adolescentes, mas queremos percorrer todo um caminho de erros e ausências do poder público que traz a esse momento final da vitimação. Essa audiência pública foi gestada pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Casa. Com o apoio dos deputados dessa comissão, foi aprovada a audiência. E, a partir dessa audiência, queremos debater como estão esses casos, o que pode o poder público fazer enquanto política para prevenir e resguardar a vida desses jovens. Uma audiência pública que foi provocada e demandada pelo CEDICA, o Conselho da Criança e do Adolescente, no Rio de Janeiro, que olha aterrorizado as vítimas e os dados já desse ano. Essa também foi uma audiência demandada pelo Comitê e pela Unicef, que pensa a vida e a proteção das crianças no nosso país. A audiência também foi demanda dos próprios assistidos da comissão, familiares que veem seus jovens vitimados e não aguentam mais lidar com essa dor e não aguentam mais lidar com as ausências do poder público. Essa audiência pública aqui, ela não tem, na sua natureza, a resolução dos casos, seja no aspecto judicial da área criminal ou seja da área civil. Ela não faz parte do julgamento nesse sentido, bem como também não faz parte dos inquéritos abertos que estão em investigação. Ela é um chamamento público para um debate público entre partes da sociedade civil e do poder público para encaminhar questões pertinentes a esse tema. Então, vamos refletir aqui juntos o que podemos fazer. Há a lei Ágata, hoje, vigorando o nosso Estado, que pede a prioridade de investigação de casos de homicídios de criança e adolescente. Há, por parte da ADPF 635, a necessidade do cumprimento do Estado que apresente um plano de redução da letalidade policial. Há também, por parte desse cumprimento da ADPF, a demanda de câmeras nos uniformes policiais. E a gente quer também, a partir dessas implicações que já existem, entender como hoje temos familiares aqui, como a Priscila, que breve, breve, fará um mês da ausência e da perda do Tiago aqui, mas temos casos também que já perduram oito anos. E não temos resposta por parte do poder público. Os casos, inclusive, que foram, por vezes, arquivados e pedido a reabertura. Então, como mostra o estudo e levantamento do próprio comitê, quando a gente fala da perda das vidas dessas crianças, a gente fala, sobretudo, da ausência do Estado na garantia de direitos como saúde, educação e assistência social. Então, a partir dessa audiência pública, vamos ouvir, nesse primeiro momento, alguns familiares, bem como os nossos parceiros aqui, primeiro da Câmara dos Vereadores, a vereadora Mônica Cunha, que, para nós, os números expressivos estão presentes nas favelas da capital do Rio, e é preciso pensar também ações por parte do poder público municipal, bem como o Congresso Nacional, na figura do pastor Henrique Vieira, pois, quando falamos de uma condenação, como é o caso de Nova Brasília, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a condenação é o Estado brasileiro. Quem responde não é o Estado do Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é Bahia, não é Paraná, não é Santa Catarina. Quem responde e responderá por uma possível reincidência é o Estado brasileiro, e, por isso, a presença do poder público nacional nos é tão importante. Além da presença de legisladores, também teremos a presença de secretarias e ministérios ao longo dessa audiência aqui. Então, a ideia, de fato, é a gente conseguir, a partir do poder público estadual, ampliar esse debate, amplificá-lo, não só a partir da sociedade civil, do próprio poder público estadual, mas com essa parceria do poder público municipal e nacional. Então, sem muitas delongas, vamos às falas da audiência, que acredito que minha participação aqui é muito mais de mediação e franquear a fala do que propriamente fazer grandes intervenções. Então, passo a palavra agora ao nosso deputado federal, pastor Henrique Vieira. Bom dia a todos e a todas. Muito importante essa iniciativa. Agradeço o convite feito pela deputada estadual, Dani Monteiro. Um tema de tanta sensibilidade que mobiliza tanto o nosso coração e que exige muito respeito e muita solidariedade com as famílias. Então, a partir desse lugar de sensibilidade e respeito e solidariedade que eu coloco a minha fala. Estou como deputado federal, eleito aqui pelo Rio de Janeiro, meu primeiro mandato, tenho uma trajetória numa militância ecumênica, interreligiosa, dos direitos humanos e do movimento negro e sou membro titular da Comissão de Segurança Pública do Congresso, da Câmara Federal, um lugar em que esse debate é feito recorrentemente. Algumas observações para contribuir com o debate. Primeira, nós não podemos naturalizar que um quarto dos homicídios na cidade do Rio de Janeiro contra crianças e adolescentes decorre de intervenção policial. sem entrar no mérito das circunstâncias, isso é uma anomalia e esse número não pode ser tratado como algo razoável. Precisamos entender o que acontece que um quarto do problema que nós estamos aqui hoje avaliando, que é a morte de crianças e adolescentes, decorre da intervenção da própria polícia. Isso é muito sintomático e exige uma investigação, um entendimento melhor para a correção desse rumo. Seja o controle social externo sobre a atividade policial, indicadores mais objetivos sobre a letalidade, metas mais precisas para a redução desta letalidade, câmera nos uniformes policiais e maior incidência na formação e no currículo dos profissionais de segurança pública. Esse modelo de segurança pública, no meu entendimento, coloca a polícia para matar e para morrer, enxugando gelo e derramando sangue. É sofrimento para tudo quanto é lado e esse ponto precisa ser urgentemente abordado. Mas não basta falar em controle externo sobre a atividade policial, uma atividade policial dentro das demarcações da democracia e da legalidade. É preciso falar também em garantia de direitos, o que passa, na nossa opinião, por educação pública de qualidade, por uma escola que seja atrativa, que seja integral em termos de tempo, mas também em termos de saberes, uma escola que seja indutora de oportunidades, de horizonte de futuro para os nossos adolescentes, uma escola que seja integrada ao território e às famílias. Pensar uma educação pública que se concretiza numa escola de qualidade, integrada ao território e à comunidade escolar, isso me parece garantir direitos, preservar a infância, preservar a adolescência e induzir um caminho de oportunidades para o presente e para o futuro. Além da escola pública, a cultura me parece um fator fundamental que exige política pública focada. Eu tenho acompanhado o mandato da Dani em várias pautas e estou impressionado com a revolução que é o hip-hop na vida da nossa juventude. A poesia, a roda de rima, o grafite, ou seja, o Estado sendo um indutor de política pública na área da cultura, na minha opinião, significa abrir horizontes de futuro, de futuro para jovens e adolescentes. Terceiro ponto, caminhando para o final, empregabilidade. Estamos em um dos países mais desiguais do mundo e a falta de perspectiva para os nossos jovens, às vezes a responsabilidade de sustentar a própria família, empregabilidade, política de geração de primeiro emprego pode ser um fator determinante também. E o último fator que eu escolhi, esse é um problema multicausal que exige muita reflexão, é moradia digna. Uma vez, Dani, eu fui ao Jacarezinho esse ano com vários parlamentares para ver questões de habitabilidade, saneamento e moradia. E termino com isso nesses meus últimos 40 segundos porque sei que é importante ser preciso no tempo. Eu lembro de uma senhora, eu contei isso recentemente, que estava com um adolescente, pré-adolescente em casa. A casa, ela estava assim, na diagonal, inclinada, mofada, claustrofóbica, e ela dizia assim para mim, ainda bem que eu trabalho o dia inteiro e só tenho que voltar para casa com meu filho de noite. É uma mãe que não tem prazer e segurança de morar na própria casa, dada a insalubridade e o risco. Esse é um fator de violência e de negação de futuro para ela e para esse adolescente. É uma fala resumida, o problema é complexo. Eu termino como comecei. Solidariedade às famílias, perspectiva de paz, mas, como diz Mônica Cunha, vereadora de Justiça, e precisamos de controle externo sobre atividade policial e redução de letalidade, educação pública, cultura, moradia, como fatores para garantia de direitos, para ter menos caixão e prisão e mais sonho realizado na vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Muito obrigado. Obrigada, pastor Henrique Vieira, deputado federal. Antes de passar aqui a palavra para a nossa próxima convidada, Mônica Cunha, anunciar as presenças aqui da Anny Rocha, do IDMRJ, Instituto de Defesa e Memória do Rio de Janeiro. assessoria também do deputado Andrezinho Siciliano, que, aliás, foi um grande construtor dessa audiência pública também. Não está hoje... A assessoria dele está presente, o deputado não chegou ainda devido a algumas situações do final de semana. O seu avô veio a óbito, o senhor Emílio Siciliano, então, família de fato está enlutada, mas o deputado foi fundamental para a construção dessa audiência. Inês Magalhães, do Rio de Paz. Herbert Silva, do Centro de Integração Empresa e Escola, Rede CIE. Doutora Eufrásia Souza, Defensora Pública do Rio de Janeiro. Daqui a pouco anuncio mais presenças, com a palavra agora a vereadora Mônica Cunha, se dispõe de cinco minutos. Oi. Bom dia a todos e todas e todes. Como a minha menina costumam falar assim dela, a deputada estadual Dani Monteiro, colocou, eu me chamo Mônica Cunha, eu estou vereadora desse município, do Rio de Janeiro, mas eu venho do movimento de familiares, no qual nós temos aqui algumas pessoas representadas, não só a família do Tiago, mas a família do Eduardo de Jesus, pela Terezinha, da Eduarda, da escola lá de Acari, enfim, outros, me desculpe, mas estamos por aí. E eu também, né, tive um filho assassinado pelo braço armado do Estado, que esse ano completa 17 anos. Enfim, e por conta dessa tragédia na minha vida, é que eu me torno vereadora. Por compreender, e eu digo sempre no meu início de fala, por compreender que essa caneta que, em mais de 500 anos, só andava na mão de quem, de fato, nos encarceira e nos mata, ela tinha que vir para as nossas mãos. Então, hoje, ela não só está na minha, mas ela está na mão de outras, como da Dani e outros parceiros que nós temos dentro desse lugar do parlamento. Tristemente, na minha casa, no qual eu represento, que é a Câmara de Vereadores, somos 51 vereadores, sendo três pessoas negras, e eu sou a única mulher negra, mãe, que teve seu filho vitimado por esse Estado dentro daquele lugar. mas é isso, a gente faz força para que outros, de fato, ocupem esse lugar, porque esse lugar é nosso. Enfim, essa audiência pública que Dani está proporcionando é por demais importante, e com todos esses atores presentes. Claro que é uma audiência pública que já aconteceu, a gente já falou disso antes, a gente, pelo menos eu, tenho 22 anos de militância antes de chegar à vereadora. Então, assim, propago isso desde sempre, me tornei defensora de direitos humanos, já coordenei essa mesma comissão de direitos humanos, no qual hoje a presidente é Dani Monteiro, fundei um movimento chamado Movimento Moleque, junto com outras mães, a gente está falando sobre o não cumprimento das medidas sócio-educativas dentro do Degas, por conta do racismo. O Movimento Moleque é o primeiro movimento no Estado do Rio de Janeiro que fala sobre racismo dentro das medidas sócio-educativas pelo não cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, então, não é de hoje. Só que, assim, desculpe a palavra, mas é essa, já deu, não dá mais, não tem como. A gente tem que fazer agora essas audiências, mas com objetivos reais. Hoje, a deputada Dani Monteiro, junto, pela comissão, junto com o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, Comitê de Prevenção de Homicídio de Criança e Adolescente, que eu também, enquanto Movimento Moleque, ajudei a construir e continuo participando, enquanto Movimento, não, enquanto Mônica, Enfim, então, a gente tem diversos mecanismos de prevenção, só que nada consegue parar essa letalidade. E por que não para? Não para por conta do A, do B. Não para por conta do racismo estrutural, institucional, que essas instituições têm e são. E vê o preto, principalmente o jovem, como criminoso. desde sempre, não é da gola. A quantidade de criança e adolescente a se matar todos os dias é absurdo. Não existe bala perdida aqui nesse Estado. Existe bala achada, que está achando corpo preto e favelado pobre desde sempre. O mais recente nem é o Tiago. Ainda tem a Loá, ainda tem outro adolescente. Quer dizer, todo dia tem um. Não tem como. a gente, mãe, não pode fazer luto, a família não faz luto. Porque não existe. Porque a gente tem que chorar todos os dias pelos nossos e pelos dos outros. Porque quando a gente olha para o lado, tem uma mãe nova. E nova, de verdade, literalmente, essa mulher é novíssima. Ela também tem idade para ser minha filha. Mas é uma mulher que está adoentada. E essas doenças vão simplesmente piorar daqui para frente. que só eu sei o sacrifício que tenho que fazer todos os dias para me manter de pé, para estar dentro da Câmara de Vereadores. Então, é sobre isso que a gente está falando. Está aqui o Fogo Cruzado que daqui a pouco vai se colocar nos números. Já saiu só da boca das mães que vivem isso. Agora tem estatística que fala sobre e fala ali com letras garrafais racismo. Toda criança que morre é preta. Pelo amor de Deus, não dá. Estão concluindo realmente. É assim, gente. Ou a gente toma uma providência, porque lei existe. Como a deputada colocou, existe a lei Ágata, que eu também ajudei a criar ainda aqui nessa casa. Tem a DPF 635 que ela teve uma funcionalidade na pandemia em 2020, mas hoje é como ela não existisse. Tem a lei Marcos Vinicius que é federal pela deputada federal Talíria Petroni. Mas o único modelo que esse Estado conhece, a única segurança, porque não existe segurança pública. Nós queremos a segurança pública que existe na Alagoa e no Leblon e no Ipanema. Porque para pobre só existe segurança, só existe política de morte ou política de genocidade. é sobre isso que a gente fala. E a culpa é do Estado? É. Mas a responsabilidade também é do município. Porque a maioria dessas pessoas aqui, ou quase todas, são moradoras do município do Rio de Janeiro. Então, o Estado é culpado e o município é omisso. Porque não responde e não fala absolutamente nada. Então, hoje, é para a gente de verdade tirar propostas que, de fato, sejam conclusivas para que a gente não tenha que ver mulheres tão novas como essas estarem chorando e se destruindo aí para frente. É sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, Mônica, vereadora Mônica. Mas, falando sobre dados do Fogo Cruzado, sei que vocês entrarão alguns aqui, mas, para elucidar um pouco com a fala da vereadora, foram, nos 100 dias letivos do primeiro semestre de 2023, houve 512 tiroteios próximo a regiões escolares. Isso é um dado do Fogo Cruzado. Para que a gente tenha um entendimento que aqui a gente está falando, sim, da atuação da segurança pública, mas estamos falando da omissão de outros direitos. É direito, é dever do Estado, é direito da criança, é dever do Estado à garantia do horário escolar, garantia do ensino-aprendizagem pelos seus primeiros anos da vida, pelo menos um terço ali inicial da sua vida você vai passar na escola. Isso é dever do Estado. Não garantir a segurança nisso é falha do Estado e isso acho que elucida um pouco o que Mônica trouxe aqui. Priscila, vou passar a palavra para você, para se dar a última respirada, eu vou anunciar algumas presenças aqui. Carolina Fontes, é do caso do menor de São Miguel Arcanjo. Assessoria da deputada Tia Ju. Assessoria do deputado Carlos Mink. Caio Henrique do Movimento Popular da Juventude. Renata Kelly, liderança do coletivo Frente CDD. Vamos lá, Priscila? Bom dia. Eu sou a Priscila, mãe do adolescente Tiago Menezes Flauzino, que foi executado na Cidade de Deus. A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente, mãe. eu nunca imaginava que acontecesse isso comigo. Meu maior medo era acontecer alguma coisa comigo e deixar meus filhos. Esse era meu maior medo. Agora, eu não tenho mais esse medo, porque o que eu não imaginava aconteceu comigo. Perder meu filho de uma forma covarde, uma criança de 13 anos, uma estatura de criança, como eles falaram que eram dois homens, mas era uma criança de 13 anos. Não deram chance para o meu filho, não abordaram, simplesmente executaram, porque eu não sei o que passou na cabeça deles. Acho que atirar, matar, para esses policiais que fizeram isso. É fácil, porque parece que vai ficar mais um caso, mais uma criança morta por esses policiais. O meu filho não foi o primeiro, não foi o último. Eu não imaginava que pedir justiça era tão difícil. Não imaginava. eu estou aqui hoje porque eu estou confiando que vai ter justiça, porque meu filho era uma criança alegre, ele trazia alegria para mim, para as irmãs, para a família, para a avó, para os tios, para os amigos. Ele era muito querido por todos na comunidade. Eu fico muito feliz com os vídeos que eu vejo dele, como ele era alegre, porque a mesma alegria que ele tinha em casa, ele tinha na rua. sempre sorrindo, sempre fazendo as dancinhas dele. Meu filho, ele era uma criança que ia para a escola todos os dias, sete e meia da manhã, ele acordava, botava o celular para despertar, ia para a escola, tinha essa responsabilidade. Meu filho tinha um sonho de ser jogador de futebol, treinava nas escolinhas da Cidade de Deus. E difícil você ver que aconteceu isso tudo com ele, que ele levou mais de cinco tiros, e você ter que defender para provar que seu filho era inocente. Uma criança que só estava passeando de moto. O que o meu filho causou para eles fazerem isso com o meu filho? Porque eles não abordaram, perguntaram quem era. Porque eles iam saber que o Tiago tinha pai, tinha mãe, tinha família e hoje meu filho poderia estar comigo. Dói todos os dias, eu acordo, eu penso no meu filho, eu durmo, eu penso no meu filho, eu vou trabalhar, eu penso no meu filho, eu tenho que levantar para poder estar vindo. Hoje, todos os lugares que me chamarem, eu vou vir, porque eu tenho que acreditar que vai ter justiça. Porque, se eu não acreditar, como é que vai ser? Eu, a mãe, eu tenho que acreditar que vai ser justiça, que esses policiais fizeram isso. Eles vão pagar, eles têm que ser presos, cumprir pena, que a gente, quando a gente não acontece, a gente não entende, né? Mas, agora, eu estou entendendo que justiça é muito difícil. E, se eu penso, eu estou pedindo a Deus, só isso, justiça, que esse caso do Tiago não fique impune, que isso acabe, que outras mães não passem o que eu estou passando, eu não desejo isso para ninguém, para ninguém, porque é muito ruim, é uma dor que não vai cicatrizar, o tempo passa, cada vez fica pior, entendeu? Tenho três filhas, tento passar que eu estou forte para elas, mas eu não estou, eu estou emagrecendo, eu estou com pena e estou emagrecendo, sabe? Eu estou no meu trabalho, eu quero ir embora, eu quero sair correndo, eu quero gritar, eu quero sumir, quero ficar isolada, está muito difícil isso e você tem que ficar correndo atrás para provar a inocência de uma criança de 13 anos, entendeu? Meu filho era muito alegre, meu filho não merecia isso, meu filho queria só viver, meu filho era muito feliz, sabe? Meu filho era educado, lindo, meu filho era lindo, meu príncipe, eu tinha tanto orgulho de ter ele como filho, assim, eu era tão feliz com meus filhos, sabe? Dói muito isso, dói muito. Tiago, presente, o que o Tiago quer? Justiça! O que o Tiago quer? Justiça! acho que é o mínimo que a gente merece é a justiça, que a verdade prevaleça e seja feita justiça, só isso, só isso. Obrigada pela oportunidade. chamo agora para fazer uso da palavra a dona Terezinha Maria de Jesus, mãe do Eduardo de Jesus de 10 anos. Bom dia! Bom dia! Meu nome é Terezinha Maria de Jesus, eu sou a mãe do Eduardo Jesus Ferreira, o meu filho foi assassinado no dia 2 de abril de 2015 no Complexo do Alemão por dois policiais militares. Até a semana passada eu achei que só era um policial que tinha matado o meu filho, mas eu descobri que foram dois policiais que atirou no meu filho. O crânio do meu filho caiu dentro da minha sala. Então, a gente, a gente mãe que perdeu nossos filhos, a gente tem que dar nome e sobrenome para esses assassinos que tirou a vida dos nossos filhos. E os dois assassinos que tirou a vida dos meus filhos, um se chama Rafael Freitas e o outro Marcos Vinícius B. Vitória. Então, o Ministério Público, ele só indiciou o Rafael Freitas, o Marcos Vinícius B. Vitória ficou de fora, mas eu estou aqui lutando por justiça para o meu filho há mais de oito anos. Eu mesmo venho investigando o que aconteceu com o meu filho, que era dever do Estado investigar e o Estado não investigou. Então, eu, como mãe, eu entrei na luta, porque luta a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem luta. A gente perde nossos filhos, a gente não tem direito nem de chorar, nem de luta a gente não tem. Então, eu entrei na luta para investigar o que aconteceu com o meu filho, por que mataram o meu filho. Meu filho tinha dez anos, meu filho estava sentado na porta da minha casa quando chegou dez policiais armados com um fuzil e efetuou disparo na cabeça do meu filho. Meu filho, ele tinha um sonho e esse sonho dele foi interrompido. Meu filho queria ser bombeiro, mas os policiais não deixaram meu filho crescer para ele ser um bombeiro. Esse mês de setembro, dia 17 de setembro, é um dia que vai ser muito triste para mim, que seria a data de aniversário de nascimento do meu filho completando 19 anos se ele estivesse aqui comigo. Mas é muito difícil para a gente, mãe, lutar. Justamente, não existe bala perdida, existe bala achada. E esses policiais, eles sempre alegam a mesma versão. A gente foi recebido a bala e quem foi recebido a bala foi o Eduardo, foi o Tiago, foi a Ágata e outras crianças e adolescentes aí desse Rio de Janeiro. Então, a gente tem que lutar por essa justiça. E eu estou com uma esperança muito grande agora porque o caso do meu filho foi reaberto, porque eu lutei para isso e vou continuar lutando. Porque esses dois policiais que tirou a vida do meu Eduardo, eles vão ter que pagar por o que eles fizeram. Porque não é justo. deveria ter uma lei rigorosa para punir esses policiais que tiram a vida dos nossos filhos. Porque nas favelas não mora só bandido, não. Nas favelas moram pessoas do bem que saem de manhã cedo para trabalhar. Eu sou uma delas que eu saio cinco horas da manhã para trabalhar e volto às oito da noite. Então, a gente tem que ser respeitado. Na favela não mora só bandido. Mora pessoas do bem, tem muita criança, adolescente que estuda. Então, é isso. A minha fala é essa, porque eu já venho de muito tempo falando a mesma história do meu filho. Eu agora estou numa companhia de teatro também levando para fora do Brasil também essas denúncias de crianças assassinadas pela mão do Estado. Porque eu sou uma mãe que perdi um filho, carrega a mesma dor dessas outras mães e a ferida da gente nunca cicatriza. Sabe por quê? Porque o Estado não deixa. A minha ferida nunca cicatrizou, já tem mais de oito anos e ela todo dia é aberta. Todo dia ela é aberta. E aqui está a minha fala e muito obrigada por vocês me ouvirem. Eduardo, presente! Eduardo, presente! Hoje e sempre! Passo a palavra agora para o Edson Alves, irmão de Maria Eduarda. Boa tarde. Meu nome é o Edson, eu sou o irmão mais velho da Maria Eduarda. Eu hoje venho aqui falar em nome da minha família, da minha mãe e de todos os familiares vítimas do Estado. Não só do Rio, mas de todo o Brasil. eu sou um paraquedista. Eu sou elite do Brasil, formado seis meses para poder ter essa medalha aqui. Foi muito difícil. Sou um faixa preta, também, de algumas modalidades. Sou profissional atleta. Desde quando minha irmã morreu, nunca mais eu consegui dormir à noite, não consegui mais sair à noite. Não tenho mais a minha vida normal. Acabou a minha vida. Minha mãe não aguenta mais falar, o pai também não aguenta mais falar. Minha irmã tentou se matar semana retrasada. e eu sou um cara, psicologicamente falando, acho que sou o mais formado estruturalmente na minha família e não aguento. Eu, por ser paraquedista, eu achava que queria ser comandos e achava que nada iria entrar aqui dentro. E fizeram uma coisa que conseguiram acabar com todos os meus pilares. Meu pai era um policial militar, meu pai era um paraquedista e foi também ceifado nessa guerra aí. Então, eu estou cortando a própria carne. Eu não estou aqui para defender nenhum lado nem o outro. Eu estou aqui por brigar por justiça, por todas as vítimas do Estado. Isso sim, é o que eu quero. Justiça, não vingança. Eu estou muito emocionado porque não é de hoje, já tem sete anos que isso aconteceu e até hoje não fomos assistidos de nenhuma forma, principalmente pelo Estado e nem pelo município. Então, é muito difícil estar aqui nesse dia de hoje. porém, eu não poderia deixar de estar aqui com um pedido chamado das nossas autoridades que estão aqui, a Dani, nosso pastor, a Mônica e eu tinha que estar aqui principalmente pelas pessoas que são vítimas para poder dizer, pelo amor de Deus, eu sentei na mesa na época, o governador era o pezão, né? E sentamos no Palácio Guanabara e eu pedi, como tem agora a Lei Ágata, um monte de lei aí, eu cheguei a dar essa ideia para ele, falar, poxa, por que vocês não criam uma lei, onde na hora de entrada e de saída de crianças de escolas, vocês não façam incursão nem operação. Ele chegou a falar para mim que os caras iam continuar vendendo as drogas, eu falei, isso nunca vai acabar, gente, isso aqui é Brasil, nunca vai acabar, mas vocês vão reduzir muito a letalidade, entendeu? De crianças e jovens que estão entrando e saindo naquele horário específico, entende? Porque minha irmã foi morta dentro da escola, ela não foi morta indo para a escola e nem a caminho da escola, ela estava dentro do pátio da escola, isso é o cúmulo do absurdo, uma criança de 13 anos de idade morrer dentro do pátio de escola, minha mãe deixou minha irmã dentro da escola e foi trabalhar e de lá para cá minha irmã nunca mais conseguiu trabalhar novamente, ela não tem mais vida minha mãe, sabe? Minha irmã tentou se matar, vocês conseguem entender? Eu sou um paraquedista, eu choro todo dia, eu lutei, sabe o que eu faço para aliviar o meu ódio, a minha raiva? É lutar, eu subo no ringue e luto com um cara treinado, preparado, para me poder estravazar isso, gente, então eu busco aqui justiça, eu sei que infelizmente isso não vai acabar, como a mãe disse ali, não será o primeiro nem o último a criança a morrer, que desde quando minha irmã morreu, vem morrendo um monte de criança, não para, isso não para, eu acho que o secretário de segurança pública, junto com o chefe da polícia, eles tinham que bolar uma política de segurança pública de fato eficaz para o povo pobre, porque é esse povo que sustenta a pirâmide e é esse povo que morre, então esses policiais que de fato cometem esse erro ao pegar seu armamento lá na sala de armamento e sair para a rua com um fuzil calibre 7.62 e disparar, ele tem que ser responsabilizado por cada munição daquela, porque eu era responsabilizado quando eu pegava o meu fuzil na sala de armamento, eu sabia que se eu disparasse uma arma daquela, alguém tentasse sentar no meu batalhão, eu ia responder por aquilo, porque o guerreiro lá que está na hora na hora da incursão ou da operação ou da troia, seja lá o que for que ele esteja fazendo lá, por que ele não se responsabiliza também? Por que o poder encobre esse cara? Bota ali um campo de força sobre ele e nós não conseguimos ver justiça, porque se fosse eu que tivesse feito com a Maria Eduarda o que fizeram com a minha irmã, eu estaria preso agora, eu tenho certeza disso, absoluta, eu estaria preso esperando o julgamento lá dentro e o guerreiro combatente que fez isso com a minha irmã, até hoje ele está solto, como todos os outros eu creio que estão aqui aclamando por justiça, então em nome de Jesus ou em nome de alguma coisa que alguém pode fazer alguma coisa que nós não temos para quem gritar, a gente grita e não tem ninguém para nos ouvir, entendeu? Não tem ninguém para poder, eu estou aqui hoje falando, mas isso aqui é coisa rara, isso aqui é coisa rara, eu saio daqui, eu vou para o meu banheiro chorar dentro do banheiro, para o meu filho não ver, porque meu filho também não tem mãe, a mãe dele morreu, é difícil gente, pelo amor de Deus, tentem ter um pouco de empatia, se coloquem no nosso lado aqui, bota a nossa camisa, tenta imaginar se fosse a sua filha, tenta imaginar se fosse a sua irmã que estivesse dentro da escola, tua mãe aqui ó, beijo, estou indo lá, vou trabalhar, daqui a pouco liga, ó, o Edson, vem para cá que sua irmã está aqui no chão aqui ó, fuzilada, minha irmã tomou tiro, no pescoço, pisar na cabeça, minha irmã tomou tiro na nuca, minha irmã tomou tiro na nádega, que transfixou de um lado para o outro, minha irmã foi fuzilada, dentro da escola, comandante, isso é um absurdo, isso é um absurdo, certo? Então eu como um ex-militar, paraquedista que sou, formado, faixa preta, eu acho que isso daí tinha que ter sim uma pessoa competente, porque há 500 anos vem nos exterminando, sabe? E nunca mudou e só vem piorando. E eu creio que se não tiver um cara de fato com pulso, que tenha a coragem de marcar o seu nome na história, entendeu? Mas por nós, pelos pretos, que nós somos pretos, sabe? É por nós, é por nós. Porque eu sei que na Ipanema, Leblon, Copacabana, naquelas áreas urbanas de elite, nunca teve na estatística, procura e me dá aí um número, que teve uma bala perdida, que teve uma criança morta lá, não teve. Ou seja, essa munição que fura a minha irmã, que fura o filho dela, vai furando todo mundo, vai furando e nunca cai. Ela vai furando todas as famílias, todos os entes queridos, sabe? Então, pelo amor de Deus, eu não escrevi nada para falar aqui, eu estou falando, é um desabafo sincero do fundo do meu coração, eu estou meio alterado, já emocionado, mas eu preciso que alguém que esteja aqui dentro, que tenha um poder, pelo amor de Deus, olhe para a gente como se fossem vocês, o segundo mandamento, queira para você, o que você quer para mim, queira para ti também, né? Então, acho que é bem por aí, quando você lembrar que não somos diferentes, que todos aqui têm o mesmo DNA, homem, é tudo homem, não importa a cor, não importa a cor do cabelo, não importa onde mora, nós somos iguais, não tem ninguém melhor que ninguém, então, por que as munições só estão disparadas lá dentro das favelas? Então, pelo amor de Deus, queremos justiça. presente! presente! Eduardo, presente! Ali, Eduardo, presente! presente! Hoje e sempre! Muita dor e muita luta Tem também outros familiares aqui presentes Que devido até ao tempo e ao formato da audiência pública A gente não terá esse espaço de fala Todos aqui, mas a gente quer relembrá-los também Anunciar a presença do pai e da mãe da Estera Cis de Oliveira Uma criança que faria 10 anos Agora, 1º de setembro, e não fez Pois foi vítima da violência armada que o nosso Estado franquia Então, está aqui o pai Gilson, a mãe Tamires E a pequena bebê-irmã Rafaela Passar aqui a palavra agora para a Lídia da Silva Que é tia-avó da Emily e é avó da Rebeca Boa tarde a todos Eu me chamo Lídia da Silva Moreira Santos Eu sou avó da Rebeca e tia-avó da Emily Então, gente, já foi praticamente dito tudo aqui Então, a gente realmente, como eu falei, é uma ferida que não se fecha mais A gente já tinha empatia antes, quando acontecia com outras crianças A gente ficava, gente, é um absurdo Quando acontece conosco, com a gente A gente fica sem chão E, no meu caso, foram duas meninas O policial simplesmente parou na rua e atirou Na direção de duas crianças Uma de 4 e uma de 7 anos Ele estourou o cérebro de uma E acertou no coração da outra Então, a gente não quer muita coisa A gente mora realmente em comunidade A gente mora lá É o que nós temos Mas, necessariamente, nós não somos bandidos As nossas crianças não têm direito de brincar na rua Minha neta e minha sobrinha foram vejadas Eu continuo na portão de casa A 8 horas da noite, numa sexta-feira Um calor de 40 graus Nada estava acontecendo Não tinha nenhuma Não estava acontecendo nada Não estava tendo nenhum ataque de polícia, nada Não tinha nenhum bandido na rua Não tinha nada Ele simplesmente passou e atirou E lá se foi, ele arrancou Ele matou duas crianças que nós enterramos E matou o restante da família Porque durante a semana O resto da família só sabe chorar Porque a gente não tem mais o que fazer A gente vai pedir para quem? Porque quem deveria nos proteger Quem deveria cuidar da gente Quem deveria olhar antes de fazer São os polícias Quem está com a arma na mão Não somos nós A gente deixa as crianças brincar Porque não tem outro lugar para brincar Estão brincando ali Tranquilo, calma Se vocês acham Se a gente estivesse em uma comunidade Qualquer uma aqui Se a gente sabe Se tem alguma intervenção da polícia ali Você acha que teria alguém na rua? Seria alguma criança brincando ali na rua Naquele momento Não estaria, gente Nós não somos malucos, gente Se temos crianças dentro de casa A gente sai para trabalhar A gente deixa os nossos filhos Deixa os nossos netos E eu estava exatamente chegando do trabalho Quando eu vi O ônibus parou O carro da polícia parou E atirou Vou eu para casa Quando eu olho Atravesso a rua Vejo uma criança sem cérebro No chão de 4 anos de idade Aí eu pergunto Quem vai ser responsabilizado por isso? Quem vai pagar por isso? Porque elas não fizeram nada Uma criança de 4 anos Fez o que para o Estado? Até então Até então não fizeram nada Só nasceram até então Uma de 7 menos ainda O que ele fez para o Estado? Para o Estado chegar E sair atirando em uma comunidade Aí eu pergunto Não tinha ninguém na rua Tinha muita gente lá Para dizer Muitas pessoas falaram Com a mesma boca Não tinha nenhuma operação Não tinha bandido na rua Estávamos todos aqui E aí? Aí eu pergunto Quem vai ser o comandante? Ele vai responsabilizar quem? Porque se eu faço alguma coisa de errado Eu vou pagar por isso Se o meu filho faz alguma coisa de errado Eu vou penalizar ele por aquilo Para ele não fazer E quem penaliza os policiais que fazem isso? Não digo todos Mas quem faz? Esses que têm o costume de fazer E nunca ser penalizado Porque isso acontece muito Porque lá onde pelo menos A gente mora A gente só escuta os mesmos nomes Fazendo as mesmas coisas E ninguém é penalizado por nada É só mais um Porque a gente mora em comunidade Porque nós moramos ali Então o nosso CPF Nosso CEP está errado Nosso CPF está errado Porque a gente mora lá E aí? Quem paga? A gente não quer muita coisa não A gente só quer justiça A gente só quer que a pessoa que faça Pague por aquilo Entendeu? Foram as minhas É como eu falei Eu vinha chorando pelas outras mães E eu continuo chorando A gente não para de chorar Todo dia tem uma criança Todo dia tem uma adolescente Todo dia tem um jovem Todo dia tem um pai de família Todo dia tem uma mãe de família Todo dia tem uma avó E isso vai até quando? Isso vai parar quando? É só isso que a gente quer saber Quando é que vai parar? Porque é interessante que entram E isso no horário que não deveria Que é a hora que o povo As crianças estão brincando na rua É a hora que está saindo da escola É a hora que o trabalhador está indo trabalhar E atiram Aí largam lá E deixam arma Deixam tudo ali Como se você fosse culpado No meu caso Quando eu estava na delegacia Na delegacia da Polícia Civil O policial me perguntou para mim Se as minhas meninas estavam brincando Com algum tipo de madeira Ou pão na mão Para justificar o tiro Que duas crianças levaram Eu falei Por acaso elas são anãs? São meninas Foi só isso que eu perguntei para ele Aí ele ficou quieto Falei É porque não justifica Duas crianças Mesmo que tivesse com a madeira na mão Você vai atirar? Ele vai atirar em você? Uma criança de quatro anos? Então, gente É o que eu falo A gente não quer muita coisa Todos nós aqui Pais e mães Que passamos para o que nós passamos Eu vou falar uma coisa para vocês Eu não desejo isso para ninguém Para nenhum de vocês Que nunca passaram por isso Eu peço muito a Deus Que vocês não passem É porque vocês não têm noção Do tamanho da dor Que é perder Um ente querido E, principalmente, uma criança Que você sabe Que nunca fez nada para ninguém Que o adulto Estava em um lugar errado Mas uma criança Na porta de casa Estava errada? O dela estava passeando? Está errado? Maria Eduarda na escola? Estava errada? Elas estavam no lugar certo, gente Eles não estavam soltos na rua Estavam no lugar certo E não pode? Por quê? Porque eles chegam Ah, é preto Saiu da favela Ah, tem uma moto Ah, então é bandido A gente vai atirar Pode matar porque é bandido Ah, está brincando É só uma cabeça Está atrás de um muro Ou atrás de alguém Ah, não Ah, está baixinho É bandido Vamos atirar Porque a gente pode acertar Porque pode ser bandido Porque pode nos atingir Mas eles não atingem Só uma criança Eles atingem a família inteira Eles atingem Uma comunidade inteira Eles não têm noção Do que eles fazem Com a vida da gente A minha irmã A mãe da Emily Chegou num estado deplorável Da pessoa perder a visão Não andar A gente ter que alimentar Dar comida na boca Trocar a fralda Da pessoa não conseguir Ficar em pé De tanta depressão Vou perder a única filha Que ela tinha A única menina Ela tem três filhos A única menina dela Eu sou a avó Eu tive dois filhos O meu sonho Ela sempre teve uma filha Eu não tive filha A minha única neta Eles chegaram de mim E aí? Quem vai repor isso para mim? Quem é que vai me devolver isso para mim? Para mim, para minha irmã E para toda a minha família As nossas crianças Ninguém porque Ah, porque ninguém é responsabilizado Ah, ninguém vai pagar por isso Ainda bota uma culpa em outras pessoas Bota uma culpa Ah, aquele lá Eu moro lá É bandido de lá Não, mas não foi ele que atirou A gente não somos malucos Se fosse eu Eu falei desde a primeira entrevista Se fosse eles Eu falava assim Não, realmente Tinha um tiroteio aqui As crianças olhando na rua Foi os bandidos que mataram Mas não foi Não tinha tiroteio Por que atirar? Se quisesse alguma coisa Ia lá e pegava deles lá Para quem saia atirando? Para acertar inocente? E aí? Quem saiu perdendo? Quem está sem nossos filhos? Quem está sem o nosso ente querido? Somos nós A minha família A família de cada um aqui A gente realmente Eu não quero muita coisa Eu não tenho muito nem o que dizer Eu só quero justiça Eu só quero que o Estado Bote um pouquinho A mão na consciência E pare de sair atirando A esmo De qualquer maneira Nas comunidades E em qualquer outro lugar Como foi dito aqui Na Zona Sul Ninguém sai atirando A toa não Mas se entrar Numa comunidade Aqui pode atirar Aqui pode atirar E acertar qualquer um Que ninguém vai ser Responsabilidade por isso Responsabilizado Mas na comunidade Pode Pode Seu filho Mora na comunidade Seu filho pode Seu filho também Estava morando na comunidade Eles podem ser mortos Por quê? Mora lá Agora quem mora na Zona Sul Não pode morrer Por quê? Eu só queria saber O porquê Que saem atirando As nossas crianças Eu queria só saber O porquê Que fazem isso E é todos os dias Não vou dizer todos os dias Porque eu já estou Pelo menos duas vezes Na semana Isso acontece Um adolescente Um jovem Aí você vai olhar Realmente A gente nem quer generalizar Mas é verdade É Sair um pouquinho Escurecer um pouquinho A pele Ah, é bandido Mora na favela É bandido Você não pode ter moto Você não pode ter nada Você mora na favela Você não pode ter nada Você não tem direito De ir vivo Você não pode ter uma moto Você não pode ter um carro Você não pode ter uma roupa boa Você não pode parar Para conversar Você não pode tomar uma cerveja Por quê? Vamos entrar E vamos atirar E ó Dane-se quem morrer Ninguém vai fazer nada mesmo Porque o meu pai Não vai fazer nada Porque tipo assim O governo é tipo É tipo uma família O governador é praticamente O meu pai Se eu fiz alguma coisa de errado O meu filho Como eu já falei O meu filho vai pagar Mas por que o governador Não exige isso dos policiais? Por que ele fala Quem estava lá No momento agora Então eu quero saber Quem foi E vai pagar por isso Mas não Eu já estou esperando Isso vai fazer três anos E concluíram o nosso caso Fecharam o caso E nada aconteceu E é só isso que eu tenho para dizer Estatuto da criança e do adolescente É de 1990 Inclusive nesse ano A gente está passando Pela eleição Dos novos conselheiros tutelares Que a cada três anos É reeleita por todo o estado É Tenho Quatro anos Quatro anos Programa de proteção A crianças e adolescentes Ameaçados de morte O PP-CAM Temos deliberação do CEDCA De 2021 Deliberação do CEDCA Também de 2021 Temos o comitê Para a prevenção De homicídios e adolescentes Homicídios de adolescentes No Rio de Janeiro Instituído aqui no âmbito Da ALERJ Em parceria com a UNICEF Temos a Secretaria Nacional Dos Direitos Humanos No atual Refundado O Ministério dos Direitos Humanos E da Cidadania Temos aqui Desde 2021 A Lei Ágata Que prioriza a investigação De homicídios de crianças E adolescentes Mas a pergunta É por que Que todas essas deliberações E legislações Estão apenas No aspecto formal da lei A gente vê aqui Cidade de Deus A Caribe Fazenda Botafogo Caxias É o que? É Morro do Sapo? Não, não Barro Vermelho Barro Vermelho Barro Vermelho Alemão, né? Alemão Alemão A gente fala De serviços públicos Que são fechados E interrompidos No decorrer Das operações policiais De 2013 A 2019 Foram vítimas De homicídio No Estado Crianças e adolescentes 552 E 81% Dessas vítimas São negras Aqui respondendo Inclusive Trazendo um dado Porque foi Motivado Na maioria das falas Aqui A nossa comissão Nunca atendeu Uma pessoa vitimada De bala Da Zona Sul Eu estou à frente Dessa comissão Há três anos O legado Que a gente carrega Dela É de mais de uma década E eu nunca atendi Um baleado Na Zona Sul Nunca Sempre atendi Zona Norte Zona Oeste Nossa Baixada Fluminense E eu acho Que a gente está falando De aspectos Que marcam A nossa história Hoje Já há Dentro do STF Um procedimento Para a descriminalização Do usuário De maconha No Brasil O processo Está com 5 a 2 Mais um ministro Votando E a maconha Será descriminalizada No Brasil Hoje Se alguém abrir Aí agora No seu banco Você pode comprar Ações Na bolsa de valores De maconha De empresas De maconha No Brasil Não é lá fora Não No Brasil Você tem Números cosméticos De maconha No Brasil Você tem Hoje Diversos remédios Háberes corpos Concedidos pela justiça Para que façam uso Medicinal da maconha Chama-se Cannabis medicinal Mas o nome é maconha E é isso Que hoje Vitima Esses jovens aqui É verdade Vende-se outras substâncias Sim Mas toda a criminalização Toda a perseguição A esses territórios Foi construída Historicamente No nosso país Em cima da maconha Que hoje Está para ser Legalizada O uso Ou seja O usuário E ele não deve mesmo Ser penalizado Até porque Quem defende O liberalismo E o livre mercado Se há quem queira comprar Há quem quer vender O Estado deve apenas Regular essa mediação Não é uma grande defesa Que eu faço Mas ela De fato Existe aí Agora A gente está falando Que são vidas perdidas São toda uma estrutura De segurança pública De sistema judiciário Montado Para matar E prender Hoje A partir de uma substância Que está sendo Legalizada No nosso país Por que Quem vende Na favela Está sendo penalizado E quem compra A ação na bolsa De valores Está tendo lucro Por que Que a maior Causa mortes Hoje De motivação De vitimação Dos nossos agentes É a saúde mental É esse exercício Bélico Da segurança pública A gente tem lei Nessa casa Aprovada por Defensores de direitos humanos Que fala sobre O acesso A saúde mental Dos agentes No momento também Que retira a vida Não é algo natural Não deva ser Muitas vezes Esses agentes também Não também Mas em medida menor Obviamente Do que a família Sofrem com o adoecimento Psíquico e físico E não é feito São milhões Para o orçamento Da segurança pública E não é utilizado Na vitimação Desses agentes Aqui eu faço parte Eu não tenho Problema nenhum Em falar Olhando Para o olho Dos familiares Que a gente luta Pelos direitos Trabalhistas Dos agentes De segurança pública Porque a gente Entende que Se a gente tem Uma segurança pública Bem treinada Bem equipada E não é equipada Com material bélico Equipada com exercício Cidadão Da garantia Da segurança pública Ou seja Proteger a vida Do cidadão É a premissa Fundamental Da segurança pública Eu estou ativamente Nessa luta aqui Quando os deputados Trazem qualquer movimentação Por parte do ticket Da polícia civil Que há mais de sete anos É 12 reais Eu assino lá A presidenta da comissão De direitos humanos Assina Porque é justamente A ausência de direitos Trabalhistas A ausência De garantia De dignidade humana Para esses agentes Que estimulam A lógica bélica Temos aqui relatos De operações Aliás Que não eram operações Eram troias Eram incursões Sem tiroteio Ou seja Por que esse agente É orientado A agir dessa forma Porque também Não vamos ficar só Em quem apertou O gatilho Quem deu a ordem Quem depois De dar a ordem Não se responsabilizou Por ela Quem não tirou Esse agente da rua Para uma reciclagem Não importa Se ele estava Em uma situação De incursão Encurralado ou não Atirou Matou Tem que sair Da linha de frente Tem que passar Sim por um curso De reciclagem Isso não é só Por esses familiares É para a própria cabeça Do agente E nada disso É feito Na maioria dos casos Então a gente fala De um Estado A gente não está falando Só de uma política Momentânea De um governo Que está passando Tem casos aqui Que inclusive São da época De outro governador De outros secretários E ainda assim A vitimação Se repete Se perpetua Então a gente fala De uma lógica De formação Da política De segurança pública E da justiça No Brasil Que tem que cair Uma justiça E uma segurança pública Que vitima Encarcera Jovens negros E pobres E é inadmissível Quando isso acontece Com crianças E adolescentes Porque a proteção Da vida dessas crianças Elas devem vir Em primeiro lugar Então Eu queria Que nesse primeiro momento Que a gente trouxesse Esses relatos E agora a gente vai Retirar essa primeira mesa Para trazer Algumas instituições Para que a gente Saia desse marco Para o início Dessa audiência Tem alguém Que ficou feliz Aí Não Está todo mundo Com uma dor No coração Está incomodado É para a gente Sentir só um pouquinho O que essas mães Irmãs Pais e familiares Sentem todos os dias Para que esse Gasgo na garganta Seja o demarcador Dessa audiência pública Agora Para que as instituições Sejam parte Do poder público Ou não Que virão E falarão a seguir Tenham esse demarcador Em mente Porque para nós Que trabalhamos Na comissão de direitos humanos Esse demarcador É todo dia Nossa equipe Está aqui É todo dia Um gasgo na garganta E um familiar Que chega E pede a nossa ajuda E muitas vezes A gente não tem O que fazer De imediato Para fazer essa docesar Atendi Priscila Atendi Dona Lídia E ainda assim A gente segue Muitas vezes Esses mesmos familiares E aí E o que vocês fizeram E o que aconteceu E depois dessa audiência O que deu E a gente lutando E a gente lutando E sentindo esse engasgoro Então hoje A gente chamou As instituições Para sentir junto Com a comissão De direitos humanos O que a gente passa Todos os dias Eu queria fazer Uma política De direitos humanos De promoção De direitos humanos De prevenção Como a gente tem aqui A Zambuja Um projeto de lei Que fala da prevenção E proteção da vida De crianças e adolescentes Mas todo dia A gente está falando de morte Ao invés de falar De vida e de direitos A gente fala de morte Então infelizmente Essa audiência pública Ela vem com um chamamento Em defesa do nosso futuro Pela vida dos nossos jovens Para tentar levar para cima Mas o que a gente vai falar Aqui hoje É sobre morte Mas falando um pouco Sobre vida Eu queria interromper um segundo Só para a gente Falar dos dois mil dias Que hoje também está se fazendo Dois mil dias Do assassinato de Marielle Frango Eu acho que Essa audiência De fato Não está acontecendo por isso Mas A gente não pode nunca Esquecer Do assassinato de Marielle E Anderson Como a gente não pode esquecer nunca De todos esses assassinatos Que foram falados aqui Então Marielle Anderson Presente Marielle Anderson Presente Hoje E sempre A gente está encerrando aqui Esse primeiro bloco E vamos ter agora Para a gente entender Que a nossa juventude É potência comunitária Em todas as ações Eu chamo o jovem Natan Que é assistido Por um projeto Da Unicef Do Sedeca Natan vai fazer Uma apresentação Aqui para a gente É um jovem De 17 anos Estudante do ensino médio Morador da Pavuna Cadê o Natan? Vem Natan Bom dia gente Então Já avisando Se eu gaguejar um pouco Porque eu estou muito nervoso Então Eu vou começar A falar sobre O lugar de onde eu moro Eu moro no Eu moro Na Grande Pavuna Na localização É no Chapadão Acho que a maior Calma 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 Vai sair Vai sair Eu moro Na Grande Pavuna É Eu moro na Grande Pavuna É No Morro do Chapadão E Eu vim aqui falar Que Acho A maioria aqui Na minha percepção Acho que a maioria aqui Já ouviu falar do Chapadão Então Lá não é um lugar fácil de viver A gente passa por diversas dificuldades diariamente Porque Quando eu saio de casa Porque Quando eu saio de casa Para ir para a escola Eu não tenho certeza se no caminho Vai rolar algum Algum tiroteio Ou se a polícia vai fazer alguma operação Então Quando eu saio de casa Eu tenho Eu não tenho certeza De que eu vou voltar vivo para casa Porque a qualquer momento Eu posso ser mais um jovem Que o Estado matou Porque a qualquer momento Eu posso ser mais um jovem Que o Estado matou Calma Acho que em pé Seria bem pior Eu posso ser mais um jovem 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 Pode Que você está precisando de um jovem Coragem Vai trabalhar Respirar É muito importante Para todos os novos Respira fundo Respira Respira fundo Então Porque Quando eu saio de casa Eu não tenho certeza De que eu vou voltar vivo para casa Porque a qualquer momento Eu posso ser mais um jovem Postado no ator Que apareceu na televisão Porque foi morto Enquanto eu voltava da escola Ou estava indo para a escola E isso me preocupa bastante E além dessas dificuldades Também tem Os serviços públicos Que não Que não atendem As nossas necessidades Como na educação Por exemplo Novo ensino médio Que diminui Todas As nossas Chances De entrar em faculdades Ou também De fazer o Enem Porque Devido ao novo ensino médio Eles diminuem Muitas matérias Do segundo e terceiro ano Que são essenciais Para poder fazer Para poderem dar Entrada Em faculdades Ou no Enem No transporte Nós não sentimos Que Nós sentimos Que o nosso acesso A cidade Está ficando Cada vez mais limitado E caro E com a segurança Pública E com a segurança Pública E com a segurança Pública Dos policiais Nós não São E com a segurança Pública Dos policiais Errei de novo A segurança Pública Nós não Nos sentimos Seguros Mas assim Mas sim Como alvo Como alvo deles Porque muitos dos policiais São muitos Desrespeitosos Nas abordagens E a coisa mais importante É o horário Das operações Porque na maioria Das vezes Sempre acontece Em horários de pico Que tem muita criança Vindo e voltando Da escola Porque é sempre Porque é sempre Horários que tem Jovens e crianças Voltando da escola Que na maioria Que Que Indo e voltando Da escola E quase sempre Tem vítimas Que são Jovens adolescentes Que na maioria Das vezes São negros E os negros São Na maioria Das vezes Vítimas das balas Perdidas Por causa Do horário Das operações E na falta De treinamento Dos policiais Porque Eles matam Crianças E não são punidos De jeito Que deveria ser Eu quero Comunidade Melhores Não está dando Para viver assim Isso É o que Eu estou aqui Representando O projeto Dos jovens Ação Jovens em ação Que luta Extremamente contra isso A gente Não aguenta mais Ver tanta criança E jovens Morrendo A toa Assim Porque os policiais Matam crianças E não estão sendo punidos Do jeito que deveria ser Isso é uma coisa Totalmente absurda Aí Então Quer dizer Que a vida de crianças Que estão sendo tiradas Estão valendo a preço De nada Isso não é certo Porque Se fosse eu Que tivesse matado alguém Com certeza Eu seria punido Porque eles não podem ser Do mesmo jeito Então Isso é tudo Obrigado Muito obrigado Natan A gente Fez questão De trazer Esses projetos Dos territórios Que falam Sobre as nossas Juventudes Para que a gente Também ouça As nossas Juventudes Falar A nossa Juventude Tem voz E Antes Como o Natan Disse que seja Mais uma vítima Dessa Violência armada Que tem no nosso Estado Que a gente Possa ouvir a sua voz E amplificá-la Vamos compor aqui agora O segundo momento Da audiência pública Eu queria anunciar Só a presença também Da assessoria Do vereador Edson Santos E dar um informe Acho que todo mundo Percebeu que a sala Está com pouco espaço A gente Tentou marcar Em outras salas Da casa Mas elas Estavam todas Cheias E para que a gente Mantivesse a nossa audiência A gente acabou Optando por fazer Aqui na Dezoito Zero Mesmo Ela não é uma sala Tradicional para receber Audiências Assim Ainda mais Desse tamanho Desse porte Mas pedir desculpas Que foi a forma Que a gente conseguiu De realizar a audiência Ou então não conseguiríamos Porque não há outra sala Na casa vaga Ou assim Fomos informados Chamar aqui agora Para compor o segundo momento Márcia Gato Do Conselho Estadual Dos Direitos Da Criança e do Adolescente Cédica Chamar a Flávia Conceição Do Movimento Moleque Chamar a Imaculada Prieto Chefe do Escritório Da Unicef No Rio de Janeiro Chamar a Maria Isabel Couto Diretora de Dados E Transparência Do Fogo Cruzado Enquanto as pessoas Vão aqui tomando os lugares Dizer para vocês também Que a gente falou aqui Do caso da Marielle E para nós é muito simbólico Porque não é que a vida da Mari Valia mais do que a vida De qualquer um dos jovens Que a gente ouviu aqui Vitimado Emily, Rebeca Maria Eduarda Tiago Mas que para nós É a representação Da falência do Estado Quando uma vereadora Democraticamente eleita É executada No exercício Da sua função Marielle Que foi eleita Com os signos De uma mulher negra Favelada Chegando nos espaços De poder A mulher raça Não foi por acaso Que seu corpo Foi vitimado E para que a gente Também tenha uma dimensão Eu queria compartilhar Aqui com vocês Que no meu primeiro ano De mandato Do primeiro mandato Lá em 2019 Eu tive o meu primo Arthur Monteiro Também vítima Da violência do Estado Só que Arthur Graças a Deus E aos orixás Ele está vivo Mas Arthur Foi vitimado Lá no Morro do São João Com cinco anos de idade Uma bala Que segue alojada Na sua cabeça Até hoje Arthur desenvolveu Inúmeras deficiências Intelectuais Justamente por não Amparo do Estado Então o que a gente Quer ressaltar Aqui nesse segundo momento É que a gente Está falando sim Da perda da vítima Dessas jovens Mas a gente está falando De inúmeras ações Que não são desenvolvidas Depois A gente está junto Com a Defensoria Pública Tentando promover Um programa Um plano de reparação Aos familiares Vítimas de violência Do Estado Porque a gente Não está falando De uma reparação Só de um acordo judicial Uma reparação monetária Mas a gente está falando De reparação No campo da saúde No campo da saúde mental Porque são vidas Atravessadas Alguém Alguém fixou Quando a dona Lídia Falou que a mãe da Emily Foi à cadeira de rodas Sem conseguir se alimentar Sem conseguir Ter energia Para viver A partir de um AVC O entendimento É que do adoecimento De mães e familiares O Edson Veio falar Porque a família De Maria Eduardo O pai e a mãe Não aguentam mais falar O próprio plano Que eu falei aqui A gente interrompeu Parte da construção Desse plano Lá no auditório Da Defensoria Para chamar o SAMU As familiares Não aguentavam de dor Porque a revitimização Que a gente obriga Eles a fazê-lo E eu peço desculpas Porque a gente traz Para cá Para produzir Essa audiência pública Mas é sim Um processo de revitimização Falar Para as famílias repetir Então O adoecimento Mental e físico É muito grande É dessa perspectiva De reparação Que a gente também Está querendo falar aqui Então o que a gente pode ter De encaminhamento No âmbito Dos atendimentos De saúde O que mais o Estado Pode produzir Para a reparação Dessas famílias É óbvio Que a luta das famílias É por justiça Mas perceba Elas estão aqui Sobretudo Para que outras crianças E adolescentes Não sejam vitimadas Porque a vida Dos seus filhos Não volta mais Então é um pouco disso Que a gente quer tratar Nesse segundo momento Da produção cidadã De dados Das articulações Dos movimentos sociais Da participação De estruturas Na produção De políticas públicas Então vamos passar Por isso agora Nesse momento Aí eu passo aqui A palavra primeiro Para a nossa veterana Márcia Gato Do Sédica Peço desculpas Que ia chamar também Para compor aqui A Fabiana Silva Que ainda não tinham me passado Que ela chegou Mas ela está aqui É presidente Do Conselho Estadual De Defesa Dos Direitos Humanos A Diana Pode vir aqui Para a mesa Vai lá Obrigada Dani Boa tarde Boa tarde A todos E todas Antes Por favor De contar Meu tempo Eu queria Falar Com Fazer um acordo Com vocês Que é o seguinte Não vamos Não vamos mais repetir Aquilo que eles querem Que nós repitamos Que na favela Não tem só Bandido Que tem gente De bem Eles querem Que nós Acreditemos Que na favela A maioria É bandido E por isso Que eles entram Com seus caveirões Esses carros Da morte Esses carros Os bandidos Os verdadeiros Bandidos Os grandes chefões Eles estão Na zona sul Eles estão Dominando Muitos cargos De legislativa Em nível federal Em nível estadual Então Não vamos Mais repetir Isso Por favor Ok Eu vim aqui Com uma blusa Do movimento Candelária Nunca mais A chacina da Candelária Competiu esse ano Trinta anos Há trinta anos Nós no movimento Candelária Fatinha está aqui Padre Renato Que eu saúdo Pela sua força Por tudo Não paravam É máquina De moer Gente Como diz O grande Darcy Ribeiro Meu nome é Márcia Gato Eu sou Do Conselho Estadual De Defesa Da Criança Do Adolescente Também represento Aqui o Comitê Intersetorial De Monitoramento Da Política Estadual Da Política Estadual De Prevenção E Enfrentamento Aos Homicídios De Criança e Adolescente Também em grupo Formado em Cédica E eu vou pedir Também estamos Parte nesse Comitê Da Lerge Eu vou pedir Licença A Dona Terezinha Porque eu vou Usar Uma frase Sua Dita Na CPI De Extermínio De Adolescentes Da Juventude De 2015 Ou foi 2016 A senhora iniciou A sua fala Dizendo o seguinte Eu paguei O Estado A bala Que matou O meu filho Essa frase É uma frase Fortíssima Que eu jamais Esqueci E que ela está Abrindo A minha tese De doutorado Porque Porque isso É fortíssimo Como eu tenho Pouco tempo Eu vou ler Rapidamente A minha fala Conselho Estadual De Defesa Da Criança e do Adolescente Criado por lei Em 1990 Órgão normativo Consultivo Deliberativo Fiscalizador E formulador De políticas públicas De promoção Em defesa Dos direitos humanos De crianças E adolescentes Venha público Manifestar Sua indignação E preocupação Em relação Ao alto índice De homicídios De crianças E adolescentes No Estado Em sua maioria Negros e pobres E também vítimas De operações policiais Nas favelas E periferias Indesejáveis Indignos De viver O autor Jorge Agamben Em seu livro Homo Sacer O poder soberano E a vida nua Faz referência Ao Homo Sacer Homo Sacer Era uma figura Do direito romano Que poderia ser morto Por qualquer um Impunemente E por que Que ele podia ser morto Por qualquer um Impunemente Por que Que ele era Um ser Matável Vida nua Significa Vida Desprovida De humanidade E por isso Matável Quem é que morre? É negro E é pobre Moinhos Máquina De matar Gente Entre Entre 1º de janeiro Desse ano E 22 de agosto A região metropolitana Do Rio de Janeiro Contabilizou Pelo menos 51 crianças Adolescentes Baleadas Sendo 48% Em operações Policiais Ao todo Já são 24 Crianças E adolescentes Mortos Por armas De fogo Segundo o Instituto Fogo Cruzado Tem também Dados Do Instituto De Segurança Pública Que entre 2001 E 2022 Já contabiliza Contabilizou 379 Crianças E adolescentes Vítimas De homicídio No estado Do Rio de Janeiro Tanto homicídio Doloso Como morte Por agente De estado O Cédica Reafirma Seu compromisso Com a defesa Intransigente Dos direitos De crianças E adolescentes Especialmente O direito A vida Seja a preocupação Com a preservação Da integridade física E psicológica De crianças E adolescentes Vítima de disparo De arma de fogo Nas periferias E favelas Seja da vida De todas as crianças E adolescentes Esteja Em qualquer lugar Residirem Ou estudarem A gente se manifesta E é importante Aqui também afirmar Que em 2021 Depois de cinco anos Praticamente cinco anos Contando com aqui A gente No Cédica Deliberamos A política estadual De prevenção E enfrentamento Aos homicídios De crianças E adolescentes Essa Essa política estadual Ela tem Uma série De diretrizes Inclusive Para a segurança Pública E aqui Através De uma articulação Aqui nessa casa Com a nossa deputada Que com certeza Ainda deve falar Essa política estadual Ela agora É um projeto De lei Que a gente tem Essas perspectivas Que vira e leia A política estadual De prevenção E enfrentamento Aos homicídios Eu preciso falar Só para final E uma pena Porque Ainda teria Outro tempo Mas outras pessoas Têm que também falar Eu preciso dar um informe Porque o Estado De fato Ele não considera Criança e adolescente Prioridade absoluta Isso não existe E eu vou dar um informe Para vocês A conferência Estadual De defesa Da criança e adolescente Ela Corre o risco Bem, o Estado Não vai financiar Não vai pagar Ele deveria pagar A conferência estadual Que é um local Prioritário Justamente Para a gente Estar levando Essas propostas Dessas crianças E adolescentes Então Estamos correndo O risco Dela não acontecer Aí vocês veem A forma Como esse Estado Prioriza As crianças E adolescentes Eu saúdo aqui Todos os familiares Presentes E esse grupo Também vocês Adolescentes e jovens Que estão aqui Eu sei que não é fácil Mas eu Sabe A gente está aqui Justamente Para lutar E resistir Porque a gente Se a gente Não acredita Na mudança Que o futuro Pode ser diferente A gente não estaria aqui Então tá bom Muito obrigada E desculpe Ter cedido o tempo Márcia Eu tenho muito a dizer São pelo menos Três décadas de luta Você citou Candelário Eu queria citar também Que faz 30 anos Esse ano No mês de agosto Fez Da chacina também De vigário geral Para que a gente Tenha esses Demarcadores Entender que não é Uma política de agora Desse momento Porque o Estado Está em situação A, B, X ou Y 32 32 32 32 anos É uma política Que muda a gestão Muda governador Sai governador É preso governador Mas a política Não muda Tem pitmar Do governador Mas a política Não muda É Vou passar a palavra Agora Fabiana Posso passar Para você já Fabiana Silva Que é a presidente Do Conselho Estadual De Defesa Dos Direitos Humanos Bom dia Tá Tá de boa Boa tarde Já né Boa tarde Gente É Eu saúdo Os familiares Eu também sou Irmã De duas pessoas Vítimas Desse Estado Um faleceu Há 20 anos Atrás Fagner e Ricardo Até então Com 15 para 16 anos Mas o motivo De a gente Sempre Toda vez que a gente Está nesses espaços Quando a gente Ouve Essas falas A gente pensa Caraca 20 anos E a situação Continua acontecendo Continua acontecendo Continua acontecendo E é justamente Pelo Meu lugar Pensando O Conselho De Direitos Humanos Que eu não posso Também me furtar De falar Em cima de uma fala Que a Dani Trouxe Muito também De entender Esse lado De pensar Para além Do que a gente Entende Que é o dever Do Estado Que Está aí A gente está falando Sobre A militarização Dessa questão toda De tantas famílias Dilaceradas Com a morte Dos seus familiares Mas Eu não posso Me furtar De deixar De falar Que não é Falta De direitos Trabalhistas Que estimula O comportamento Bélico Das polícias O que estimula Esse comportamento É a certeza Da impunidade É a realidade Essa É a certeza Da impunidade Do não controle E do investimento Maciço Na bonificação Armamento Entre outros estímulos Ontem O O O jornal No caso Fantástico Passou Uma reportagem Gigante Sobre Policiais Que foram Presos Por estarem Praticando Crimes E um dos policiais Que foi preso É um policial Que matou Meu irmão Há 20 anos Atrás Então E ele não Estava No caso Ele não foi preso Pela morte Do Fagner Ele foi preso Porque Fazia Serviços De controle De jogo De bicho E por aí vai Então Pensar Nessa movimentação Nessa retroalimentação Dessa violência É pensar Por que Casos Como Tiago Emily Rebeca Eloá Mateus E tantas Outras crianças E jovens Continuam acontecendo A gente Olha Para o Movimento De acompanhar A partir do Fórum Popular De Segurança Pública A partir do trabalho Que a Defensoria Vem fazendo Junto da Ouvidoria Da Defensoria E de tantas Outras organizações Que acompanham O trabalho Que Infelizmente Vem sendo produzido Pela violência Do Estado E a gente Encontra uma resposta Que é o não controle Das polícias E aí Esse não controle Não é Uma coisa Que a gente Os familiares Falaram aqui Inicialmente Esse não controle A gente acompanha Cotidianamente Existe um plantão Do MP Que a gente Quando liga E eu já liguei Várias e várias vezes Não tem Efetividade De ação E na ponta Quem está ali Passando por aquele momento Das operações Policiais Que precisa De alguma forma Receber Uma devolutiva Isso não é feito E aí E aí No caso Se cria Um plantão Que vem a partir De uma De uma De uma Ação A partir da DPF 635 Esse plantão Não funciona As famílias Que estão dentro Desses territórios São violentadas Cotidianamente E não são só Violentadas Pela ausência Do Estado E com a presença Dele Nesses momentos Das operações Policiais Elas são Violentadas Pela falta De saneamento Pela falta De estrutura Familiar No sentido De que As famílias Estão deslaceradas Ou porque Como bem disse A avó da Emily Da Rebeca As familiares Que perderam Seus entes queridos Acabam Adoecendo Por conta Desse sistema Que massacra Os nossos Então segue Nessa movimentação A partir Desses fatos Ocorridos Uma manutenção Dessa violência Que a gente Vai se retroalimentando A saúde Da minha mãe Ela se deteriorou Gigantemente Depois da morte Do meu irmão E isso Seguiu Para a morte Do outro E cada vez Que um familiar Que um vizinho Perde A gente também Acaba sendo Violentado Então É pensar também Como a gente Pode pensar Na proteção Dessas famílias Que aqui estão Para que a gente Não siga Alimentando Essa dor E a gente Produza Respostas Porque Vim para esses Espaços Olhar para os seus Oglases Porque a presença Dos policiais Que aqui estão Alimentam esse medo Também desses familiares Olhar para os seus Oglases E nesse momento Pensar Como a gente Pode Receber Alguma mensagem Que seja Propositiva É o que a gente Tem que estimular A partir de movimentos Como esse Não adianta A gente só Estar aqui Falando sobre Proteção Sobre direito De criança e adolescente Quando na realidade Nesse momento Continua acontecendo Operações policiais E os familiares Continuam tendo medo De sair de casa E principalmente Gente Encerrando a minha fala Não dá para a gente Normalizar Que familiares Busquem justiça A partir de procurar Provas Para inocentar Seus filhos Porque a gente Apaga A memória Dessas crianças E desses jovens A gente Alimenta Esse apagamento E a gente Fica Retralimentando Essa dor Porque esse familiar Ele que tem que buscar Câmeras policiais Câmeras de postos De gasolina Garantir Mostrar Que a criança Estava brincando E o direito De brincar Dentro desses territórios São negados Cotidianamente E a gente Sabe disso E aí a gente Segue nesse movimento De pensar Que é Responsabilidade Dos familiares Buscar a justiça Pelo seu Não A gente tem que Minimamente Ter o direito De curtir O nosso luto E a nossa dor Porque a nossa dor Ela é retroalimentada Cotidianamente Quando a gente Precisa provar Que os nossos familiares Os nossos entes queridos São inocentes Não basta só O extermínio Dessa pessoa A gente tem que Precisar A gente precisa Mais uma vez Trabalhar Para não retroalimentar Esse extermínio Cotidiano Então é pensar Também Qual é o papel Da gente Enquanto espaços Pensando aí Defesa de direitos E também No meu lugar Do Conselho de Direitos Humanos Como a gente pode Criar possibilidades De não acontecer Mais esses casos E aí vem Nessa direção De fortalecer Ações como essa E também Pensar nos mecanismos Que já existem De proteção A essa vida Como o Estatuto Da Criança e do Adolescente Que vem cotidianamente Sendo violado E ele existe Para proteger E a gente tem que pensar Que já existem leis Que fortaleçam Essa nossa dinâmica De cada vez mais Criar movimentos De proteção Para essas vidas E não De extermínio Das mesmas Obrigada Obrigada Fabiana Eu acho que Me somando A sua fala Nesse esforço Feito aqui Para a gente Também Dentro dessa casa Trabalhar com a defesa Dos direitos humanos É extremamente desafiador Porque a gente Aprova a lei Como a lei Agatha Que não é cumprida E para a gente A gente luta Aqui diariamente Na LERJ Para que ela seja cumprida Mas muitas vezes Sem a participação Social e cidadã Ficamos encurralados Somos minorias Aqui A gente tem projetos Que lidam Com as situações Que a Fabi Trouxe diretamente Por exemplo O número de plantão Do Ministério Público A gente tem um projeto De lei aqui Para publicizá-lo Porque um dos possíveis Motivos da retirada Do número O que não deva retirar Afinal é um cumprimento Da DPF 635 É que o número Não é tão utilizado Mas quantas pessoas Da sociedade Que sequer sabem Que esse número existe E um projeto simples De publicização Do número Está mais de um ano parado A gente junto Com o CEDCA Fez o protocolo Da deliberação Quase na integralidade Do CEDCA Como um programa De proteção A vida De crianças e adolescentes Das 37 comissões Da LERJ Foram distribuídas Para 12 Quase um terço Da casa Só para esse projeto Ia plenário Para que vocês tenham ideia É um ano Porque em cada comissão É pelo menos um mês É A gente Fala desse É Também eu queria Trazer O que é as prioridades Do governo Em duas Duas exemplificações Primeiro Há dois meses atrás Antes do recesso Foi votado aqui na LERJ O fim do Supera Rio Que era o programa De auxílio Às famílias Mais vulnerabilizadas Motivo Falta de dinheiro Do Estado Por quê? Regime de recuperação Fiscal Passados dois meses A gente inicia Esse primeiro semestre Com a volta Da gratificação Faroeste Cinco mil reais Para fuzil Apreendido Via decreto Do governador Eu tenho um projeto De decreto legislativo Aqui na casa Um PDL O que é um PDL? Aquilo que susta Os efeitos De um decreto Do governador Você acha que esse projeto Vai sair do protocolo? Vocês acham? E a gente fica aqui Gritando às vezes Sozinho E é complicadíssimo Porque, gente Muito breve Cinco mil reais Para cada fuzil São dez famílias Desassistidas Do Supera Rio É simples assim Essas famílias Têm filhos Uma das deliberações Lá para receber O Supera Rio É a criança Está na escola Você tira Essa desobrigação Você tira A política pública Ninguém Ninguém não Mentira Que a gente viu No auxílio nacional Várias pessoas Que não deveriam Empresários Inclusive Recebendo auxílio Ninguém Eu fui Bondosa demais Mas assim As pessoas vão Para a fila Do Cade Único Da assistência social Porque elas precisam Ninguém quer nada De graça A gente não ouviu Aqui as mães falando Saiu oito da manhã Volto cinco da tarde Para casa E é trabalhador Então para se cadastrar Nisso é porque precisa Mas o mesmo governo Que não tem dinheiro Para pagar o Supera Rio Tem dinheiro para cinco mil De gratificação faroeste E alguma coisa Aqui na casa A gente faz Mas para também Trazer essa prestação De contas Para vocês Nós somos minoria Nessa casa São setenta deputados Num conta vinte Que defende direitos humanos Num conta vinte Que vai enfrentar Essa belicidade Do estado Não conta vinte Que vai dizer Não, não se vota Legislações aqui Que mate mais Os nossos jovens Não conta vinte Que vai ser contra o Supera Rio Eu posso pegar Depois vou passar Para vocês O do Supera A gente pediu Verificação de coro Está lá Setenta deputados Cinquenta Pelo fim do Supera Rio Vinte Só querendo manter E o decreto faroeste Não passa nem pela casa Com muita sorte Eu protocolei Consegui dez deputados Amigos Para protocolar comigo Vai sair do protocolo? Então assim Aqui também é muito difícil Por isso que a gente faz Esse chamamento Eu queria reiterar Muito a fala da Fabi Nesse sentido Disso ser um espaço De fortalecimento nosso De luta Lá fora na rua Mas aqui também Aqui a bala não come Mas ela come No sentido mais Poético da coisa A bala come Nesse plenário Todo dia A gente está aqui lutando Defesa dos direitos A gente às vezes Não consegue um pela ordem Para falar da morte De um jovem Como foi no caso do Tiago Ah, vocês estão Desvirtuando o plenário Estamos desvirtuando o plenário Porque o Estado está matando Então não tem plenário Não tem votação de lei O Estado está matando O Estado está matando E muito obrigado Pela presença de vocês aqui hoje Porque vocês fortalecem Um trabalho que a gente fica aqui Às vezes gritando sozinha A reunião da CDH Não dá quórum Não dá quórum Porque são dez deputados Nem a metade São defensores de direitos humanos Para aprovar essa audiência aqui Por isso que eu saudei muito O deputado Andrezinho O deputado Carlos Mink Sem eles A gente não aprovava isso aqui Porque não dá quórum A gente marca a reunião Fixa ali na parede Vai para o DO do Legislativo Eu sento na sala Meio dia Meio dia e quinze Não apareceu nenhum deputado E não dá quórum E fecha a reunião sem quórum Então assim Daqui está difícil também galera Daqui está muito difícil Nos ajudem A nos ajudar coletivamente Eu sei que eu estou aqui Porque eu fui eleita E eu tenho que trabalhar Pelos votos Que me foi dado Mas eu quero pedir ajuda Para fazer esse trabalho aqui também Porque está cada dia Mais difícil O espaço do parlamento Se fechando As políticas Bélicas Sendo aprovadas E as políticas De assistência No pro ralo E o regime de recuperação fiscal É a desculpa Quando eu não quero Opa O regime não deixa eu pagar Aí quando eu quero Eu passo via decreto Do governador Não passa nem pela casa E a casa não vai Sustar os efeitos Do decreto do governador Não vai Porque aqui Já falei Só se contar 20 É muito Então vamos lá Para a próxima fala Aqui Trazer agora Flávia Conceição Do movimento Moleque Bom dia Bom dia Bom dia a todas E todos Saudar a mesa Aqui Agradecer aqui Pela oportunidade De estar aqui Com todos Nessa pauta Que é muito importante Falar de letalidade Diante desse jovem Adolescente Nossas crianças Que estão sendo ceifadas O tempo todo Então aqui É É muito grande Muito grande Fortalecedor Estar aqui Então gente Diante de todas Essas falas Diante desses familiares Aqui Porque eu também Sou uma vítima Mãe vítima Também Por essas atrocidades Que a gente vem Sendo atuante Diante do nosso cotidiano E a gente tem que seguir Então me chamo Flávia Conceição Eu sou coordenadora Do movimento Moleque Que é um coletivo De mães Mulheres Em sua maioria Mulheres negras Que vem aí Atuando Pelo direito A igualdade Né Pelas Essas crianças E adolescentes Que vem sendo Rotulada Né Por esse estado Que já não é de agora Eu estou assim Eu estou hoje Muito emotiva Porque foram Muitas falas fortes E teve um adolescente Que me chamou Muita atenção Aqui Que ele relembrou O Tiago Né Que eu acho Que ele deve ter A mesma idade Que o Tiago Qual o seu nome? Natan Natan Então quando o Tiago Estava falando aqui Que ela se retirou E ele veio Então veio uma imagem E assim A gente que tem filhos Adolescentes Crianças A gente sabe Como é que é essa dor Então enfim Eu enquanto Sociedade Civil Movimento Moleque A gente vem fazendo Um trabalho De estrutura Para esses adolescentes Essas crianças Porque não está sendo fácil Eu vim com uma fala Já preparada Mas eu acho importante A gente deixar bem claro Que são vidas Que estão sendo ceifadas A cada segundo A cada minuto A gente está perdendo Nossos adolescentes E ele assim De fato Irreal Que esses adolescentes Essas crianças São a estrutura Da nossa nação E como que é isso? Como que a gente Tem que trabalhar isso? Como que a gente Trabalha isso? A gente está ouvindo aqui Diante A nossa deputada federal Dani Monteiro A vereadora Mônica Cunha Que é a cofundadora Desse coletivo Que nos fortalece Que nos dá uma segurança De estar implementando O direito E a igualdade Desses jovens Dessas adolescentes Dessas mulheres Estar nesses espaços Lutando pelo direito Dessas vidas Sabe? Então assim Esse coletivo Me dá uma representatividade Muito grande Nos dá uma segurança E eu venho aqui Reforçar também Para não esquecer Que a gente sabe Que diante de tudo isso A gente entende Que é o racismo Que existe Em toda essa jornada O racismo É a real Conduta Que está implementada Nessa destruição Da vida Desses jovens Desses adolescentes Não só deles Mas de nós mães E familiares também Porque nós estamos Sendo vítimas O tempo todo Nós temos rotulado O tempo todo Nós temos sinalizado A gente está hoje Aqui nesses espaços É importante Mas a gente não garante Como é que é A nossa vivência Ninguém nos garante A nossa segurança No nosso local No nosso território Então assim Eu vou voltar aqui Quando a gente fala Da lei do ECA Que a gente luta A gente estuda Não só enquanto mãe Não só enquanto sociedade civil Mas enquanto ser humano Porque para a gente estar aqui de pé Se sentindo segura É porque outros estão aqui Nos fortalecendo A gente sabe Que é importante Dessas mães Desses adolescentes Que acabam de ser Rotulado Que tem algum familiar Como o da Fabia Fabi citou eu Tem outras aqui Tem o O Tiago Que está aqui Que eu estou sentindo A presença dele Muito grande aqui Porque ele está assim Eu não conheci o Tiago Gente Eu conheci a mãe dele Numa audiência Que teve recentemente Mas acho que ela não Está lembrada E eu senti nela Como se fosse um familiar meu Não só ela Como a Terezinha Que fez uma fala Muito contundente O irmão da Ágata Que é um conterrâneo Lá de Costa Barro Também A Ágata estudou Na mesma escola Que a minha sobrinha E no dia que a Ágata Foi assassinada Maria Eduarda Desculpa No dia que a Maria Eduarda Foi executada A gente estava Acabando de sair Daquela clínica Que tem quase de frente Aquele brisolão Então assim Eu quando ele estava Falando ali da Maria Da Duda Eu lembrei muito Então assim Eu vou só Para finalizar Porque eu não consegui Passar o que eu queria Mas eu acho que Deu para sentir Um pouco aqui A importância É que a gente Diante disso tudo A gente sabe Que o respeito É primordial Que o racismo Tem que ser Pontuado Diante disso tudo Porque a gente Enquanto mulher negra Enquanto mulher parda Enquanto jovem Adolescente Que está vivenciando Todas essas atrocidades O Estado Ele está sendo De fato Irreal O condutor Dessas atrocidades Porque como ele relatou Se não existisse A arte A cultura O pouco Que já existe Esses jovens Não estariam Aonde que estão Eles conseguem Essas oportunidades E são silenciados Por que isso? Por que não dar Mais oportunidades? Por que não implementar? Por que não garantir Essas leis? Por que não reforçar A conduta Dessa estrutura Que já foi montada De vida Para essas Para essa sociedade Para a sociedade Que eu me refiro Não é a sociedade Que já existe Que a gente sabe Que é a sociedade Que fala muito A sociedade patriarcal Mas a sociedade Da vulnerabilidade Porque nós somos A sociedade maior Que existe dentro Do Estado Estamos sendo silenciadas Eu agradeço muito Por estar por essa mesa Eu tinha muito Mais informação A passar Mas eu estou aqui Enquanto movimento moleque Enquanto mãe Enquanto sociedade civil E agradeço muito Porque eu sei O quanto que essas mães Lutaram Para estar chegando aqui Para conseguir falar Porque não é fácil Estar representando Diante Todas essas atrocidades Toda essa letalidade Que a gente Segue Sendo serventia Para esse Estado Então assim Muito obrigado Deputada Dani Monteiro Muito obrigada A todos aqui presentes Principalmente A esses familiares De vítima E mãe Do sistema Socioeducativo Que também Passam Por todas Essas atrocidades Que o Estado Embrange Com essa Implementação Para todos nós Obrigada E bom dia Bom dia Ana Boa tarde Obrigada Flávia Gente Está naquela hora Do almoço Eu sei que a fome Começa a bater A gente tem um lanchinho Ali que não é o almoço Não é um grande buffet Mas pelo menos Para a gente ir segurando A fome Até porque Principalmente os familiares Que estão nessa luta Constante Precisam se alimentar Precisam se fortalecer Até para lutar Por memória e justiça Pelos seus Então por favor Passar agora a palavra Para a chefe Do escritório Da Unicef No Rio de Janeiro Imaculada É Prieto Prieto Sai Prieto Prieto É Aqui está Dani Muito obrigada Agradecer a tua liderança E criar esse momento De a gente estar aqui Agradecer muito Priscila Terezinha Hudson Lídia Agradecer por essa força De persistir De resistir Tanta coisa Dessa busca Por justiça A gente fica aqui Tremendo Ouvindo E a gente se questiona Será que a gente está Fazendo o suficiente Será que a gente está Trabalhando certo Que a gente está aqui Como membro do comitê De prevenção De homicídios De adolescentes No estado Do Rio de Janeiro E ouvir vocês Refazer esse compromisso Pelo direito A justiça E refazer o compromisso Em prevenir mais violência Então eu queria Deixar meu abraço Um abraço grande Grande para o Natan Que veio aqui para frente Sozinho Mas ele não está sozinho O grupo aí Que a gente tem articulado Não só a Unicef Mas várias organizações Sociedade Civil CEDAP CEDECA Luta pela Paz No compromisso De garantir o direito Dos adolescentes e jovens Participarem dessa discussão E ouvir deles Esse direito Essa vontade de viver Então a gente está aqui Pelo direito à justiça E pelo direito à vida O comitê Ele nasceu em 2018 E desde lá para cá Eu queria trazer, Daniel Que eu acho que foram Algumas conquistas Para a gente ter alguma coisa Em que se agarrar E achar caminhos para agir Porque o desafio É enorme, complexo O desafio Ele parece que cresce Mas a prevenção A gente acredita nela A gente acredita Que cada vida importa Cada vida negra importa Cada vida de adolescente De criança importa E também acredita Que é possível prevenir Novas mortes violentas A gente não pode ficar No impasse de que Meu Deus Isso não vai acabar Ou, ah, meu Deus A gente não tem como fazer Isso é muito grande A gente quer acreditar Que a gente não pode ficar paralisado E que há caminhos de ação E de que é possível prevenir E nessa busca De que é possível prevenir Novas mortes Eu queria destracar Três conquistas Que eu acho que a gente Tem que agarrar Aqui no Rio de Janeiro Como um compromisso De cada uma das instituições Aqui presentes Uma é a conquista Da política estadual Então, o Rio de Janeiro Tem a política estadual Aprovada De prevenir mortes De crianças e adolescentes Prevenir homicídios De crianças e adolescentes Então, a gente precisa fazer Essa política vir à lei E mais do que isso Essa política ter orçamento público Então, agora o comitê Está dentro da Alerje Também outra conquista Então, a gente espera Que isso não saia Da nossa busca De garantir a política como lei E uma lei que garanta orçamento Para propostas de prevenção De homicídios Prevenção de mortes violentas De promoção à vida Outra conquista Que eu acho que a gente Tem que agarrar E tem que ser um compromisso De cada uma das pessoas Cada uma das instituições Aqui presentes É a lei Ágata Que estabelece prioridade Na investigação Nos trâmites De crimes Contra a vida De crianças e adolescentes Então, por que? Não só na busca de justiça Mas acreditar Que a gente Investigar Que a gente responsabilizar É uma estratégia De prevenção De novas mortes Com certeza Quando a gente Tirar essas mortes Do silêncio Da invisibilidade A gente vai permitir Que novas mortes Não aconteçam Então, realmente Transformar essa lei E aí eu acho Que a Secretaria De Polícia Civil O Ministério Público A Defensoria Pública Tem um papel importante Em dar vida A essa lei A lei Ágata Félix E realmente A gente priorizar O esclarecimento E a responsabilização De crimes Contra a vida E crianças Aqui no estado Do Rio de Janeiro Uma legislação Que já inspirou Uma lei similar Em São Paulo Já temos uma lei Nacional na mesma direção Então, vamos agarrar Como uma conquista E por último Uma outra possibilidade De ação É uma prática Que a gente estudou Analisou junto Com o Fórum de Segurança Fórum Brasileiro De Segurança Pública Unicef E o Fórum Brasileiro Fizemos um estudo Sobre a queda Da letalidade Das mortes Decorrentes Da intervenção policial No estado de São Paulo E observamos A conquista Que foi o uso Das câmeras portáteis Então, gostaria De trazer Essa proposta De que o Rio de Janeiro Abrace esse estudo E encontrar caminhos Avaliar De que formas O uso Não isolado Da câmera portátil Nos uniformes Dos policiais Não basta Essa única ação Ela tem que ver Junto de outras medidas De contenção de força Mas essa Como uma ferramenta De transformar O trabalho Da polícia Num trabalho De maior confiança Da população Um trabalho Que protege O policial Que protege A comunidade Então, comparando Batalhões Do estado Do estado De São Paulo Que usaram a câmera Nos últimos três anos Com batalhões Que não usaram a câmera A gente vê Que enquanto os primeiros Que usaram a câmera A gente teve uma redução De quase 70% Mais de 70% Da letalidade Os que não usaram Essa redução Foi de 33% Então, quer dizer O uso responsável O uso apropriado Fundamentado Como o devido monitoramento Das imagens O bom uso Dessas imagens Pode fazer diferença Nos traz uma oportunidade De ação De a gente avançar O que eu acredito Que é compromisso De todos Dessa sala Que é realmente Prevenir Novas mortes Violentas De crianças E adolescentes No estado Do Rio de Janeiro Obrigada 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 Imaculada Só para informar Essa comissão De direitos humanos Aqui Também tem uma audiência Pública aprovada Com a temática Das câmeras corporais E a princípio Essa audiência Inclusive era para Recepcionar Apenas os agentes Da segurança pública Não era nem Para a gente receber Familiares Porque a gente Tem essa preocupação Fabi De não criar A gente não quer Que uma audiência pública Seja Exercício De rivalização De lados De espetacularização Para essa parlamentar Que ganhar um like Aparecer no RJTV Não é Esse tipo de trabalho Que a gente faz aqui Então a gente Essa audiência Inclusive é mais Para a gente ouvir Familiares Mas óbvio O poder público Sempre será ouvido Aqui Ainda mais demandando Fala Mas para Entrar nessas questões Na subjetividade Do uso da câmera Que a Imaculada Falou A gente também gostaria De ouvir os agentes E ouvi-los Numa audiência pública Específica Para essa temática Vou até aproveitar Que temos aqui A presença De agentes Da segurança pública E pedir ajuda Para construir Essa audiência Ela não é uma audiência De espetacularização Da pauta A gente não pretende Fazer essa rivalização A gente quer trazer Apenas os agentes E ouvi-los Por quê? E qual é o desafio Do uso da câmera? Porque ao nosso ver E foi parte Do que fez Essa legislação Ser aprovada aqui Imaculada É que Protege o bom agente Também Que foi o exercício Que foi feito Lá em São Paulo Porque quanto Os processos Administrativos Também O agente Não poderá Mostrar Sua Inocência Ou uma ordem Que ele recebeu E apenas Estava cumprindo Como a hierarquia Da corporação Eventualmente manda Então É Mas Aqui na casa Isso ganhou força E os deputados Aprovaram Para ser lei Hoje Porque é a cumprimento Da DPF Mas é lei Lei votada Pela casa Aqueles deputados Que também defendem Mais ativamente As forças de segurança Votaram nessa proposta Com essa esperança De que a gente comece A conseguir separar O joio do trigo E ter ações Contundentes E colocadas Ou seja Se as forças De segurança Não querem Ser o que elas Historicamente Foram montadas Para ser Que é perseguir Criminalizar Pobres e pretos Se ela quer ser Uma força de segurança Do século XXI Que faça A proteção Cidadã A gente A câmera É um marco Para isso A gente sabe Que tem debates Dos dados Da produção De dados E muitas vezes Da insegurança Do uso de câmeras A gente sabe Que tem essa polêmica Dentro do movimento O armazenamento Quem terá acesso A esse banco de dados De que forma Porque acaba Que também Isso é um relato Por parte dos agentes Muitas vezes Eles vão produzir Imagens Que podem comprometê-los Em diversas situações Então quem tem acesso A esse banco de dados Quem não tem A gente sabe Que tem essas polêmicas E a gente queria Enfrontar elas De uma forma Salutar Essa audiência pública Que a gente está tendo A presença De agentes da segurança Eventualmente Se eles quiserem Fazer uso da fala Eles falarão Mas para até explicar Não só para eles Mas para todos aqui A princípio Não está na minutagem Da audiência Por que não está? Porque não é uma ideia Que a gente traga aqui A rivalização Depois de ouvir Todo E agora Falam o que? A gente sabe Que não é uma política De tomar lá da cá Que a gente precisa De uma corrente Muito forte Para rivalizar Com a história Da criação Desses poderes De polícia E poderes jurídicos No nosso estado Então não é uma audiência Pública De uma comissão Que vai resolver tudo A gente tem tentado Fazer esse exercício Até para explicar Aqui Então essa é uma audiência Prioritária De familiares E temos uma outra audiência Também prestando contas Aqui Imaculada Para os agentes Apenas para os agentes E peço ajuda Por favor Para ajudar A montar essa audiência Que é até Para vocês serem ouvidos Porque também A gente quer saber Quais são As versões E narrativas Para que a gente Possa atuar Da melhor forma possível Mas vamos lá Então para a última Fala desse bloco E depois já passamos Já passamos direto Para o terceiro Para a gente ir tentando Caminhar para o final Que a audiência Está começando a chegar No nosso teto Passo agora Para a diretora De dados e transparências Do Fogo Cruzado Maria Isabel Boa tarde a todos Bom Vou começar a minha fala Meu nome é Maria Isabel Couto Eu sou diretora De dados e transparência Do Instituto Fogo Cruzado O Instituto Fogo Cruzado É uma organização Da sociedade civil Que monitora A violência armada Tenta transformar A experiência Da violência armada Que a população Da região metropolitana Do Rio de Janeiro Enfrenta e vence A todo mundo Todo dia Em dados Por quê? Qual é a importância disso? Em 2019 Quando a Agatha Foi assassinada O governador O então governador Wilson Witzel Tentou dizer que a Agatha Era uma exceção A Agatha Era a 16ª criança Baleada naquele ano Na região metropolitana Do Rio de Janeiro Estou falando criança Até 11 anos Esse ano A situação se repete Ainda mais cedo A Eloá Foi a 16ª criança Baleada Na região metropolitana Do Rio de Janeiro Qual é a importância De existir uma organização Que publique esses dados Dizer A Agatha Não é uma exceção A Eloá Não é uma exceção O Tiago Não foi uma exceção O Eduardo Não foi uma exceção Mas não existia fogo cruzado Para dizer naquele momento O Estado Tem o dever De publicar esses dados O ISP Conhece esses dados O ISP Sabe exatamente Quantas crianças E adolescentes Foram baleadas Em todo o Estado No ano inteiro Esses dados São publicados Com um atraso Inaceitável De meses Porque o ISP Publica esses dados De forma pública Para qualquer pessoa Apenas uma vez por ano Na plataforma interativa Que é excelente Mas por que não é atualizada Com uma frequência Não é atualizada Com frequência Porque o Estado Faz questão De esconder Dados Que produzam provas Contra o próprio Estado O Estado Não está cumprindo O seu dever Constitucional De garantir A segurança De todos os cidadãos Principalmente Das crianças e adolescentes Que são o futuro Do país Por isso A plataforma Por isso O Fogo Cruzado Existe O Instituto E por isso Porque os dados Estão aumentando Esse ano Consideravelmente O Fogo Cruzado Criou Uma plataforma Da plataforma Que é o futuro exterminado Para dizer Que em sete anos De atuação O Fogo Cruzado Já monitorou Mais de 600 Crianças e adolescentes Baleados Esses números São subnotificados? Claro que são O Fogo Cruzado Não trabalha Com IML Com cartório Com os dados Da Polícia Civil Para poder dizer Todos Eu estou dizendo O mínimo Foram pelo menos 601 crianças E adolescentes Baleados Em sete anos Isso é o mínimo Não é o máximo Porque a gente Não consegue pegar todos Mas a gente consegue dizer Em tempo real Que quase metade Desses jovens Foram mortos Em ação E operação policial Tem alguma coisa errada Com o protocolo Das polícias E eu não digo isso Para criminalizar Os policiais Não Óbvio que a gente Precisa ter responsabilização Os agentes Que atiram Têm que ser responsabilizados Mas as autoridades Que comandam Os batalhões Que comandam A polícia militar Do Rio de Janeiro Que comanda A polícia civil Do Rio de Janeiro Que também faz operação E levou a morte Por exemplo Do João Pedro Em São Gonçalo Tem que responder Para essas mortes Também Porque quando são Quando a gente chega A um número Em sete anos De no mínimo 292 jovens Menores de idade Baleados em ações E operações policiais Tem que responder Todas as corporações Da segurança pública Tem que responder O governador Porque não é exceção Não é exceção Não é por acaso Mesmo as balas perdidas Que tantas falas Já trouxeram aqui Não são balas perdidas São balas encontradas As balas perdidas São também Uma expressão Do descaso Do poder público Com a segurança Dos jovens Com a segurança Da nossa juventude Bala perdida É descaso Porque a gente Deveria ter controle Sobre as armas Que estão na mão Seja um dos agentes De segurança Seja da sociedade civil Seja do agente civil Controle Para que essas armas Não disparem Contra as crianças E adolescentes Controle Fiscalização Responsabilização E aí Eu juro Eu sei que eu já estourei Um pouquinho o meu tempo Mas eu vou tentar Falar rápido Sobre O que a gente pode fazer O Fogo Cruzado Está produzindo esses dados E a gente vai continuar Produzindo Esse é o nosso compromisso Com o Rio de Janeiro Mas a gente precisa A gente precisa De outros dados Que não são O que o Fogo Cruzado Identifica A gente precisa Que o Estado Dê os dados totais Por que a morte Do doutor Jaime Gold Na Lagoa Gerou uma Uma mobilização Tamanha Para que o ISP Produza Mensalmente Dados sobre Roubo e furtos De bicicleta E a gente Continua achando Aceitável Que o ISP Não produza Mensalmente Dados sobre Crianças e Adolescentes Assassinados Uma bicicleta Vale mais Do que a vida De uma criança Isso é o que a gente Tem hoje Isso é o que o governo De Estado Está dizendo Para a gente Isso é o que Infelizmente A maior parte Da LERJ Está dizendo Para a gente Porque a lei Que obrigou O ISP A divulgar Os dados De bicicletas Roubadas E furtadas Passou na LERJ E obrigou O ISP Por que a LERJ Não está mobilizada Apoiando A deputada Dani Monteiro Para Divulgar Para obrigar O ISP A divulgar Esses números Mas não basta o ISP A lei Ágata É uma lei Importantíssima Que a gente Não consegue monitorar Porque a Polícia Civil Do Rio de Janeiro Produz dados Sobre boletins De ocorrência Mas não do que faz Depois que o boletim De ocorrência Foi instaurado E aí Os assassinatos De crianças e adolescentes São de fato Prioridade Ou não Quantos casos A Polícia Civil Vem investigando Qual é o resultado Desses casos Quantos processos Foram instaurados No MP O que o MP Está fazendo O MP É um dos órgãos Menos transparentes Do Brasil O Ministério Público Tem o dever Constitucional De controlar As polícias E não conta Para a gente O que está fazendo A gente não sabe O que está fazendo As mães Ficam a própria sorte Batendo na porta Do MP Pedindo informação Tudo que eu falei Aqui hoje Eu Não tirei da minha cabeça A gente escutou Os familiares De vítimas Falando antes De mim Mas infelizmente A gente mora Num país racista Que não quer ouvir A voz Das pessoas Que representam Os corpos Que caem Querem ouvir Mulheres brancas Como eu Falando Eu queria Apenas para fechar E reiterar O Folco Cruzado Tem um compromisso Com as mães E com os familiares De vítimas De continuar Tentando Ajudar a voz De vocês A chegar mais longe Mas eu gostaria De dizer Que nada Do que a gente fala E nada Do que a gente faz A gente consegue fazer Se não fosse a força Das mães E dos familiares Lutando por justiça Lutando Para que o óbvio Seja realizado Para que a constituição Seja cumprida Não se trata De vingança Se trata De justiça Quantas crianças E adolescentes Vão tombar Quantos futuros Vão ser exterminados Para que a gente Cumpra Uma constituição Que está aí Há três décadas Muito obrigada Muito obrigada Maria A gente está Encerrando aqui Esse bloco Peço por favor Que os nossos convidados Possam se retirar Para que a gente Chame o próximo bloco Mas eu queria Pegar esse gancho Da fala da Maria Para a gente entender A responsabilização Do Estado Por óbvio O familiar Ele vai lutar Por justiça E uma condenação Daquele que vitimou Diretamente O seu filho Mas a gente está falando Aqui de uma responsabilização Do Estado Como inteiro O governador É responsável Pelo que acontece Com essas famílias O Ministério Público É responsável Com o que acontece Com essas famílias A narrativa Na sociedade Construída Para que os nossos jovens Morram Sem emprego Sem direito Sem acesso A saúde E educação É enorme Eu quero trazer aqui Um comparativo Por obviedade Por ser vascarina Mas também Para que a gente entenda Numa situação De jogo A barreira A barreira Do Vasco O estádio São Januário Foi fechado E teve uma redução De mais de 60% Da renda Das famílias Da barreira Tudo por uma situação De jogo Quem nunca viu Torcedores revoltados Indo para cima Do estádio Para fazer valer Ali Se é futebol O Estado agiu Agiu Para piorar As condições de vida Ali Porque a violência Por que a gente Não fala sobre Dados de violência Na zona sul Para além de furtos De bicicletas E celulares Porque onde há Outras garantias De direitos Não haverá O exercício Da violência Então o que o Estado Condena Todos os moradores Da barreira do Vasco Quando fecha Os jogos ali A comissão Atendeu Há um ano atrás O caso do Juan Jovem Com deficiência Intelectual Que foi morto Por ação De agentes Do Estado Na mesma barreira Do Vasco O Estado Até hoje Não fez nada No dia que é Para fechar Um equipamento Como São Januário E precarizar Ainda mais O direito Da população Se fecha Aí daqui a um mês A gente vai estar fazendo O que? Atendendo uma chacina Na barreira Porque sem A garantia de renda A violência Aumenta no bairro Então acho que Essa responsabilização Por parte do governador Que não é só em casos De ação direta Dos agentes É também Confrontos Entre o tráfico A gente precisa dizer O Estado Não pode se comparar A organizações criminosas A gente ouve diariamente Ah, mas os traficantes Ah, mas o Estado Não é o tráfico De drogas O Estado Não pode Não deve Dar a mesma resposta De organizações criminosas Se eles nos recebem Com bala A estratégia do Estado Tem que ser outra Não é ver quem tem A arma de mais alto calibre De mais alto alcance Quem vai atirar Mais longe Isso só nos leva A uma guerra civil Como a gente Vivencia hoje E entender o que é As prioridades A Maria falou aqui Do ISP Eu queria referenciar O trabalho do ISP Quando a gente fala De produção de dados De violência contra a mulher O dado que a sociedade Quer ver O ISP é de excelência É irretocável Aqui Eu quero elogiar Eu estou elogiando O trabalho do ISP Quando fala De produção De dados De violência contra a mulher E por que essa mesma Excelência do instituto Não é passada Quando a gente fala De dados de proteção Da vida de crianças E adolescentes Ou seja É intencional É escolha É escolha A gente conseguiu Aprovar aqui Uma lei na casa Que colocou O funcionamento Das DEANs ininterruptas Foi a minha primeira Lei aqui nessa casa Essa lei Foi ancorada Na produção de dados Do ISP E inquestionável Quando o Estado Produz dados É inquestionável Quando a gente chegou aqui Olha só São dados do ISP Sobre violência contra a mulher As DEANs Precisam funcionar A legislação passa Então assim O trabalho do Fogo Cruzado É de excelência E a produção cidadã De dados Ela deve existir Mas o Estado Precisa produzir dados Sobre si mesmo E se o ISP Produzisse dessa mesma forma Como produz dados De violência contra a mulher Talvez a gente estaria Em um outro lugar Porque dados De produção cidadão Muitas vezes São questionados Ou até ignorados Pelo poder público E desculpa Quem tem direito A não produzir Provas contra si mesmo É o cidadão O Estado tem o dever De produzir dados Que apontem Provas contra si mesmo É o dever Constitucional do Estado É ou seja O Estado nem é Tráfico de drogas Nem é cidadão O Estado é o Estado E ele precisa se comportar Como tal Bom então Vamos para a última parte Da nossa audiência pública Fazer aqui o chamamento Dos nossos Membros do poder público Chamar aqui Por favor A promotora de justiça Doutora Roberta Rosa Coordenadora geral De promoção Da dignidade Da pessoa humana Do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Chamar o defensor público Doutor Rodrigo Azambuja Coordenador Da coordenação De infância e juventude A co-infância Da defensoria pública Do Estado do Rio de Janeiro Chamar a Vera Cristina Souza Que é coordenadora Geral do PP-CAM Representando o comitê Para a prevenção De homicídios De adolescentes No Estado do Rio de Janeiro Chamar a Alessandra Werner Superintendente de promoção E defesa dos direitos humanos Da Secretaria Estadual De Desenvolvimento Social E Direitos Humanos A gente estava até agora Talvez a gente ainda consiga O membro do Ministério Público Aliás, o membro do Ministério Dos Direitos Humanos Que estaria aqui conosco hoje Ele não conseguiu ter Sua passagem emitida De Brasília A gente está tentando ver Se ele consegue Entrar remotamente Ele estaria fisicamente Ele é o Cláudio Augusto Que é o secretário nacional Dos direitos da criança E do adolescente Seria importantíssima A contribuição do Ministério Nessa mesa Mas por hora A gente fará com esses aqui E caso a gente consiga o contato O Cláudio entrará remoto Ok? Então, passar agora Doutora Roberta Promotora de Justiça Do Ministério Público Boa tarde A todos e todas Gostaria de cumprimentar A mesa Em nome da deputada Dani Monteiro Agradecendo Todo o empenho Para que essa audiência pública Fosse realizada Mas também aproveitando Esse momento de cumprimentos Para cumprimentar O jovem Natan E reconhecer aqui A coragem dele De estar aqui Falando um pouco Em primeira pessoa E também reconhecendo Que da importância De a gente sempre ter Dentro da institucionalidade Que eu represento Nesse momento Da importância De a gente ter como diretriz As pessoas Então, quando a gente Pensa em direitos humanos E quando a gente Pensa num trabalho Que é transversal A gente precisa considerar O intuito e o motivo Pelo qual as nossas Institucionalidades Elas existem Então, eu sou Roberta Rosa Eu sou promotora de justiça Estou aqui hoje Porque participo Sou a representação Do Ministério Público Estadual No Comitê De Enfrentamento Aos Homicídios No Estado do Rio de Janeiro E acredito Que não seja Um lugar fácil De estar aqui Representando O Ministério Público Porque sei Que é uma instituição Que tem uma grande responsabilidade Dentro do enfrentamento Dessa problemática Então, ouvir A gente ter esse primeiro momento De escuta das mães De ouvir essas mães De ouvir um jovem E compreender Porque a gente acaba sendo Como cidadão E cidadã Sendo muito permeado Pelo senso comum E nesse senso comum A gente acaba levando também E praticando E mantendo Situações de violações Dentro da nossa própria institucionalidade Reproduzindo essas violações E por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes escuta O futuro A gente precisa investir em educação O futuro As crianças são o futuro E uma das primeiras experiências Que a gente teve Que a Unicef Nessa parceria Que tem com o Ministério Público Que levou os jovens Os jovens Eles têm Essa espontaneidade E essa potência Que eles nos questionaram O primeiro questionamento foi A gente não é o futuro A gente é o presente Então, quando o Fogo Cruzado Faz esse trabalho E fala desse futuro exterminado Na verdade A gente está tratando Não só de futuro Mas a gente aqui também Foi colocado sobre um passado E a gente está Precisando trabalhar no presente Porque é urgente É emergente E a gente tem Como diretriz No nosso trabalho E aí eu falo Em primeira pessoa A importância De estar enfrentando Essas questões E essas violações Mas eu preciso também Sabendo que ainda é pouco E também conclamo Assim como A deputada também conclama Essa questão de ocupação Desses espaços De que o Ministério Público Ele também precisa ser Questionado E cobrado Nos seus resultados Nós somos uma instituição Que com o advento Da Constituição Tem uma missão Não só sobre a questão Do controle externo Mas uma missão Até maior De defesa da democracia E quando a gente está falando aqui E questionando Esses dados Essas informações O atuar da polícia O atuar do sistema De justiça Nesses casos A gente está falando No meu entender A gente está falando De fortalecimento Do Estado Democrático De Direito Não há Não há o que se falar Num modus operandi Num modo de atuar De ausência de protocolos De um braço armado do Estado Que não tem ali Dados claros Uma questão Do uso das câmeras A gente está falando De observância Dos princípios Da Constituição Então a gente hoje Que eu acho que é uma estrutura Que é mais recente Que a gente vem A gente teve na última semana Até a partir Do trabalho Que vem sendo feito Com a Defensorinha Pública Em parceria com o mandato Da deputada Dani Monteiro E da vereadora Mônica Cunha Sobre essa construção Do protocolo A gente fez Uma reunião Com mães E como Foi falado aqui Pela representante Do Fogo Cruzado Maria Não é exceção A gente A gente não Falou com o todo Foram muitas mães Muitas histórias Histórias que se repetem Mas eu queria colocar aqui A disposição O nosso núcleo de atendimento Da vítima Que vem funcionando E vem fazendo um trabalho De atendimento Dessas mães Mas acho que a gente O Ministério Público Não é uma instituição Que executa a política pública Mas é uma instituição Que vem atuando Para fortalecimento De políticas públicas Então a partir Desses atendimentos Que são importantes No sentido De que a gente precisa Prestar contas Do nosso trabalho Todo inquérito Toda investigação Ela passa por um membro Do Ministério Público Então a gente tem Esse dever funcional De prestar contas De como estão Essas investigações Porque isso traz Ainda mais angústia Para essas mães E para esses familiares Nem sempre Mas a gente precisa Sempre estar disputando E estar apresentando Nesses dados Nem sempre o resultado É aquele que é Desejado pelo familiar Mas ele precisa Dessa resposta Até isso Muitas das vezes É negado Então nós temos Esse núcleo O atendimento das vítimas E a gente vem fazendo Esse trabalho Com uma equipe técnica Multidisciplinar De atendimento Então assim Eu vou Parar a minha fala Aqui que já acabou Meu tempo Mas me colocando À disposição Atualmente eu estou Respondendo também Pela Coordenadoria De Direitos Humanos E Minorias Do Ministério Público Então eu estou À disposição Para dialogar Com quem desejar E me procurar No Ministério Público Do Estado E deixando Aqui uma informação Sobre esse trabalho Que a gente vem desenvolvendo Então muito obrigada E boa tarde Muito obrigada Doutora Roberta Eu acho que Esse espaço É exatamente isso Para a gente conseguir Nos conhecer Nos reconhecer É bem verdade Que falamos aqui De situações Como o Vigário Candelária De 30 anos Mas falamos também De Como referenciando Mônica Cunha Infelizmente A gente Representa aqui também O movimento social Que não para De crescer no Brasil Isso não é bom Mas falar do movimento De familiares Também se Reapresentar Se colocar aqui Olha O poder público É essa Máquina de moer Gente Mas tem muita gente Defensores e defensoras Trabalhando nas suas Diversas áreas A partir de cargos Que ora são técnicos Ora são técnicos E políticos Mas a gente Muitas vezes Está fazendo Inúmeras ações Então essa audiência Também tem Essa pretensão De nos repactuar Enquanto essa rede De defensoras E defensores De direitos humanos Passar agora A palavra aqui Para o nosso querido E já Grande frequentador Dessa comissão Desde a nossa época Da comissão especial Da juventude De um grande parceiro E defensor Da juventude Do nosso estado Doutor Rodrigo Azambuja Fala aqui Fala aqui Boa tarde A todas e todos Vou fazer uma Saudação Especial Às mães Das vítimas De violência Aqui do estado É dilacerador Ouvir o relato Que nos dá conta Talvez De uma pequena ideia De tanto sofrimento E dor Então assim Receba Toda Um abraço Toda a minha Solidariedade Nessa luta Enquanto instituição Do estado É Enquanto um homem Branco privilegiado Da zona sul É Fico assim Me sentindo Revoltado Do porquê Vocês não fazem Parte desse Clube da Cidadania Eu vou chamar assim Do clube da Cidadania Onde todos nós Temos esses direitos Asegurados E o direito mínimo Que é de estar vivo E isso Me move Para fazer Cada vez mais Ações Em benefício Para que eventos Como que vocês Sofreram Não aconteçam mais E aí Eu ia contar De algumas ações Que a gente tem tentado Viabilizar Não somos os governantes Mas a gente tem Esse papel De cobrar Na justiça Que esses direitos Se tornem práticos E efetivos E aí Eu ia falar Um pouco Sobre a lei Agatha Que já foi mencionada Tanto Percebo na fala De vocês Isso é muito duro Ouvir que Não conseguiram Acesso à justiça Que a porta da justiça Ficou fechada Que vocês não têm Informações E isso É nossa responsabilidade Nossa De instituições Do sistema de justiça Mais direta E fazer então Com que essas investigações Cheguem a um termo final E que as senhoras Saibam de fato O que aconteceu ali E que essas pessoas Sejam responsabilizadas Essa é uma lei Simples Que se baseia Um pouco Numa lei portuguesa Que fala Da lei Geral Quadro Das políticas criminais É impossível Que todos os crimes Acabem sendo investigados Tem furto de água Furto de energia Roubo de ônibus São milhares E milhares E a Lerge A partir de uma sugestão Desse grupo aqui Que eu também faço parte Falou Olha não Morte de criança Tem que ser investigada Porque se a gente Não vive esse pacto Civilizatório De cuidar dos nossos meninos E das nossas meninas Está tudo errado Para Dar um reset E vamos voltar atrás E essa lei é simples Então assegura A prioridade Na tramitação Dessas apurações Até sabendo também Da importância Dessas investigações Para o enlutamento Para a gente conseguir Evoluir E passar adiante Dar essa prioridade E tem dois mecanismos Para que essa prioridade aconteça Que é identificar Os processos Dizendo que ele Olha esse processo Aqui é prioritário Coloca uma etiqueta Vermelha Visando que esse processo É prioritário E tudo que for De comunicação oficial Olha preciso fazer uma perícia Preciso fazer aquilo Preciso intimar uma pessoa É prioritário É um processo Que envolve uma criança vítima E a gente precisa De ter uma resposta Para isso Nesse pacto civilizatório De fazer defesa Das nossas crianças É uma sociedade Que não assegura Direito de criança E não assegura Vida de criança É uma sociedade Que deu errado Essa lei A gente tem tentado Monitorar o cumprimento Já viu Maria Lá do Fogo Cruzado A gente duas vezes Já fez relatórios Tentando ver O tempo médio De tramitação A gente não tem percebido Uma demora Esse tempo médio De dois relatórios Um falou nove anos O segundo Entre oito e sete Ou seja Oito anos Para o inquérito Terminar E esse inquérito Ser concluído Depois ainda tem A fase judicial E depois Enfim Eventualmente Algum recurso Então a fase De responsabilização Muito demorada Infelizmente Essa lei Não tem sido cumprida Estamos tentando Falar com a polícia civil Viu Dani E todos aqui Que estão presentes Sabem disso Mas Provavelmente A gente vai ter que Processar o governo Para que de fato Se decida Fazer uma perícia Num inquérito Que envolve morte de criança E não Um incêndio Sei lá Numa fábrica De uma pessoa Mais abastada Esse talvez Seja uma das grandes Respostas Que a gente consiga Em constituição Do estado Dar para vocês Lá na defensoria A gente também organizou Isso deveria Na verdade Ser uma política pública De reparação A essas vítimas Que é promover O apoio psicológico As vítimas De violência Do estado Em sentido Mais amplo possível Da palavra Que é a Raave Então Se vocês Precisarem De ter algum apoio Algum acompanhamento Psicológico Tiverem interesse Lá na defensoria A gente A partir da Raave Consegue Providenciar Esse atendimento Psicológico Que na verdade Como eu disse Já devia Ser assegurado A todos Que precisam E sobretudo A uma vítima De violência Como uma medida De reparação integral E já Meu tempo Está terminando Eu ia falar Das câmaras corporais Como a Imaculada Prieto Comentou aqui O Unicef Fez um relatório Mostrando que A existência Dessas câmaras corporais É um fator importante Para a redução Da letalidade policial Mas não só Para o aumento Da confiança Legítima Que a gente tem Que depositar Nas polícias A gente precisa De fato Conseguir confiar Nas políticas Que elas exercem Um papel fundamental Na nossa sociedade E a sociedade Precisa confiar Que o exercício Da força Que nós confiamos As polícias Seja de fato Responsável A gente tem tentado Monitorar isso Infelizmente Apesar de termos Avanços Na expansão Do número De câmeras Empregadas Nos diversos Batalhões de polícia Militar Recentemente Tivemos que apresentar Um relatório Lá para o Supremo Tribunal Federal Dizendo que A gente não consegue Acesso A todas essas imagens Muitas imagens Não são guardadas Pelos períodos Que o próprio Convênio E a própria resolução Regulamenta Imagens que resultaram Registro de ocorrência Ou seja Resultaram em processos Possíveis processos Judiciais São apagadas Algumas exigências De patente Do policial Que Carregava a câmera Como se o nome dele E o RG Não fosse suficiente Para identificá-lo Muitas vezes As câmeras Não constavam Porque elas são presas Por um clipe Não constavam De toda a dinâmica De toda aquela cena Com indícios De oclusão De algumas das imagens Mostrando que A gente ainda precisa Avançar muito Nesse controle E como eu disse O controle Beneficia a todos Nós vamos ter Mais confiança Na polícia Como a gente tem Mais confiança Numa instituição As chances Da gente Inclusive melhor Remunerá-los É maior ainda E enfim Proteção Do próprio agente Policial Contra Acusações injustas E logicamente Também Controle Legítimo Importante Do uso Da força São essas três Poucas ações Precisaríamos De muitas Ouvir a dor Das pessoas Que participaram Da primeira mesa Devastador Mas Importante Para a gente seguir Nessa luta Nunca esmorecer E quem sabe Um dia Ela não precisar Mais existir Muito obrigado A todas e todos E estamos à disposição Para qualquer atendimento Que a vossa Obrigada Rodrigo Há mais de dez anos Atrás O presidente Da Comissão de Defesa Dos Direitos Humanos Da casa Na época Fez aqui Uma CPI CPI Das Milícias Indiciou E chegou A prender Mais de 200 nomes De lá Para cá A milícia Só aumentou No estado Então acho que Reiterar A fala do nosso Querido doutor Rodrigo Azambuja Referenciar Que hoje A gente fala De poderes Paramilitares No nosso estado Que controlam Regiões Inteiras Da cidade Se cobra Pela água Se cobra Pela luz Se cobra Pela van Se cobra Até mesmo Pela cabeça De porco Esse poder Paralelo Vem crescendo E ele Como o doutor Rodrigo falou Que aumenta A descredibilização Das forças De segurança Para a população No geral Quem mora Em área Que é controlada Por milícia Não confia Na segurança Pública Não confia Quem teve O seu filho Executado Por uma ação De um agente De estado Não confia Na polícia Quem viu As forças Criminosas Atuarem Entre si Disputarem Entre si E a partir disso Teve um familiar Vitimado E o estado Não fez nada Não confia Então aumentar Essa confiabilidade Tem a ver também Com reconduzir O que seria Segurança Pública No nosso estado A gente precisa Reconceituar o termo Segurança Pública Não é O enfrentamento bélico Segurança Pública Não é Tiroteio Em áreas Vulnerabilizadas Segurança Pública Não é A morte De crianças E adolescentes O Brasil Tem a sua vara De execução penal E ela não é Na ponta Do fuzil Do agente Se alguém Cometeu um crime Seja levado A justiça Ou seja Se há Vítimas aqui Que a gente trata Também Que teve algum Cometimento de crime Que ela seja Levada à justiça Mãe nenhuma Que falou aqui Vai divergir disso Porque tenha certeza Antes do estado Penalizar Quem brigou Primeiro com aquele filho Por se envolver Na vida errada Foi a própria mãe Foi o próprio pai Quem disse primeiro Não faça isso Não foi o estado Foi a mãe Então mãe nenhuma Quer ver seu filho Envolvido Mãe nenhuma Quer ver seu filho Morto por confronto De organizações Criminosas Por disputa Em territórios De milícia Mãe pode Aceitar O seu filho Preso Por um crime Que ele cometeu Mas ela quer ver Ele sair de lá Ressocializado Ela quer ver Uma oferta De vida Que hoje As cadeias Não trazem Vou aqui Reiterar Porque às vezes Com uma jovem negra Mesmo deputada Falando Vão dizer Que a gente É envolvido Com organizações Criminosas Mas você está aqui Um juiz federal Valuar A gente precisa Olhar Para a nossa Segurança pública E repactuar Essa confiabilidade Nela Hoje a gente Fala de uma Segurança pública Que não conhece O espaço Que ela mesmo Se opera Vê uma situação De empobrecimento Como o deputado Henrique citou aqui Uma casa Um barraco Encurvado Para o lado Que a mãe Dá graças a Deus De trabalhar Mais de 10 horas Por dia E chega lá No final do dia Como é que a gente Vai julgar A vida desse jovem Que mora Nessas circunstâncias E a única ação Que a gente pode Oferecer para ele É a pena de morte Então aqui também A gente quer reafirmar sim Essa comissão Trata casos de inocentes Mas trata também Casos de pessoas Que cometeram crime Em nenhum momento A vida dessas pessoas Deveria ser violada O presídio sim Como diz Valuar Ele ajuda Na estruturação Das organizações criminosas Porque hoje Você chega no presídio Imaculado Se você for presa Vão perguntar De qual região você é Você vai falar Região A Essa região A Ela tem uma facção Que manda nessa região E você vai para o presídio Onde está preso Todo mundo Dessa facção Eventualmente Você só furtou Um celular E você sai de lá Organizado No crime organizado A gente precisa Falar que as nossas cadeias Organizam O crime organizado No nosso estado Então prender e matar Não é a solução E quem disse isso Foi Valuar Antes que falem Que a jovem negra Favelada Está defendendo Aqui as organizações criminosas Não A gente está falando Que presídio Não ressocializa ninguém Presídio aumenta O número de pessoas Dentro das organizações Quem duvida É só ver A mais nova facção criminosa Do Rio de Janeiro Que surgiu Nas penitenciárias No tal Dos presídios neutros Que reunia LGBTs Crime hediondos E hoje é uma das facções Que vem crescendo Nas favelas Do Rio de Janeiro A gente sabe Porque a gente Ocupa os territórios A gente faz Ocupa direitos humanos A gente sabe A dificuldade Que é conseguir chegar Lá na ponta Lá no bequinho E na viela Para olhar no olho Do favelado E dizer O estado está aqui Ou seja A gente aqui Não faz nenhum discurso Que comemore E glamourize Facções criminosas Mas a gente quer Que o estado Faça o papel dele E se o dia Que o estado Se iguala As organizações criminosas É o dia Que a gente falhou Enquanto sociedade Porque se o tráfico Atira A milícia atira E a única resposta Do estado É atirar de volta Aí gente Não dá Aí a gente vai Só contar corpos mesmo A gente vai passar De Vigário Candelária A Cari Até Tiago Até Eloá E vamos seguir Contando corpos Porque se a resposta Do estado É a mesma Da organização criminosa O estado Que tem um ministério público Que tem um tribunal De justiça Que tem uma polícia civil Capacitada Para produzir Investigações Dos inquéritos policiais E ele não faz mão São o mesmo lote de bala Desviado Essa comissão aqui A partir de presidências anteriores Não só fez a CPI Da milícia Como fez a CPI Do tráfico de armas E que encaminhamentos Andou de lá para cá Porque as armas Aquela velha máxima Sei que Márcia Você falou para a gente Não se repetir Mas a gente precisa Repetir o óbvio Se as armas Não são produzidas Nas favelas Se as drogas Não são produzidas Na favela O que o estado Está fazendo Para evitar Que elas cheguem lá Porque não adianta Os bandidos Nos receberam Fortemente armados E quem deu a arma Na mão dos bandidos Se as armas São todas desviadas De lotes Das polícias Que deveriam ser controladas Segundo a nossa Constituição federal Pelas forças armadas Quem está falhando nisso Quem está errando E aí a gente vai ter que fazer De novo Aqui Falam que os defensores Dos direitos humanos Não protegem Os agentes de segurança Nós protegemos Porque quando fazemos Uma CPI da milícia Quando fazemos Uma CPI do tráfico de armas A gente quer justamente Separar o joio do trigo E o estado Depois pega Mais de 200 recomendações E joga no bolso Se não é Às vezes O que a gente consegue De mediatização Por que a CPI da milícia Prendeu E indiciou Mais de 200 pessoas Não foi Porque o estado Atuou Foi porque A pressão Que essa casa Conseguiu exercer Com os movimentos sociais E com a mídia Que fez isso Ou seja Por que o estado Segue recorrendo Nos mesmos erros A maior chacina Desse estado 27 moradores Do Jacarezinho E um agente De segurança pública E aí A gente vai contar E essa conta é boa Ah morreu um agente Do estado Mas matamos 27 Essa conta é boa Para quem Eu tenho certeza Que não é boa Para a corporação Eu tenho certeza Que não é boa Para a sociedade Por que a gente Não pode fazer diferente Por que a gente Tem que se igualar A organizações criminosas Nós somos o estado Nós temos Possibilidade De produzir dados Sobre nós mesmos De nos indiciar De nos investigar E por que não estamos fazendo Por que a gente Está vendo Essas vidas Serem perdidas Então é É um pouco De um desabafo Aqui como parte Também do estado Percebam que eu falo Eu me nomeio estado Por que a gente Está errando Por que Então vamos Vamos também Sair com essa reflexão Daqui Vou passar para a nossa Última convidada Aqui Perdão Não Temos duas Perdão É Vera Cristina do PPK E depois Alessandra Da Secretaria de Direitos Humanos Vai lá Vera Vou lá Oi gente Boa tarde Para todo mundo Que está aqui Que até Chegou cedo E está aqui acompanhando Eu agradeço O convite E vou pedir licença Para a mesa Para Falar com As mães Solidarizar Por todo O sofrimento Que Hoje a gente sentiu Aqui no relato De cada uma De cada um E também Trazer uma saudação Especial Para os nossos Adolescentes E nossos jovens Vocês podem levantar As mãos Por favor Que estão aqui hoje Acompanhando Esse tema Que é tão importante Para eles Porque diz Diretamente Para eles São eles Que moram Nas comunidades Nas periferias Da cidade Do Rio de Janeiro E do nosso estado Também E que todo dia Saem de casa E não sabem Se vão voltar Ou até mesmo Estão dentro de casa E não sabem Se vão sobreviver Naquele dia Então por vocês É a nossa fala É a minha fala Hoje Eu represento aqui Estou me sentindo Meio fora Do meu espaço Habitual Porque eu sou Da sociedade civil Estou numa mesa Governamental Mas aqui hoje Eu represento O comitê De prevenção E enfrentamento Aos homicídios De adolescentes Que está institucionalizado Nessa casa Na Alerje Desde 2022 Fiquei em dúvida E ele já existe Desde 2018 A Imaculada Trouxe a fala Aqui em relação Ao comitê Então eu não vou Me alongar Falando do comitê Mas vou dizer Que o comitê Ele existe Por causa Das mortes Violentas Dos nossos adolescentes Aqui no estado Do Rio de Janeiro E quando a gente pensou O comitê Em 2017 E 2018 O número de mortes De adolescentes Era o que chamava Mais atenção Mas hoje A gente está matando Também as nossas crianças Então Unido ao comitê Do conselho estadual Que é o CEDCA A gente tem Uma política De prevenção A prevenção E enfrentamento Aos homicídios De crianças e adolescentes Do nosso estado E é a primeira política Do Brasil E aí a gente tem Um sentimento Que bom Que a gente fez isso Que bom Que a gente se debruçou E conseguiu fazer Essa política Mas que estado É esse Que precisa ter Uma política De prevenção Aos homicídios De crianças e adolescentes Que país é esse Eu falo aqui Enquanto coordenadora Geral Do programa de proteção A crianças e adolescentes Ameaçados de morte E a cada dia A gente vê O número De crianças e adolescentes Ameaçados Aumentarem E cada vez mais A gente vê Crianças e adolescentes Precisando de uma proteção Que é impensável É impensável Não existe Não existe nenhum Outro país No mundo Que tem um programa De proteção A crianças e adolescentes Ameaçados de morte O tempo Passa muito rápido Mas eu queria trazer Para vocês Um dado Por que a gente está Nesse comitê Por que a gente está Discutindo isso aqui Por que a gente Precisa repensar E pensar na prevenção Porque desde 2012 A gente Através Do índice De homicídios De adolescentes Do laboratório De análise De violência Da UERJ Foi publicado Que se a gente Não mudasse A prevenção E o enfrentamento Aos homicídios De adolescentes No nosso país A gente ia perder Entre 2012 E 2022 43 mil pessoas Com menos de 18 anos E vocês sabem O que aconteceu? A gente perdeu Muito mais Então Está na hora De a gente realmente Dar um basta Está na hora De a gente fazer Alguma coisa Está na hora De a gente Que a sociedade civil Eu sou do centro De defesa Dos direitos Da criança No comitê A gente tem o CEDAPS Tem Luta pela Paz Tem São Martinho Tem Movimento Moleque Tem tanta gente Que trabalha Com criança e adolescente E que a cada dia Que passa A gente vê Que os nossos esforços Eles são nada Perante A Essa política Que a gente tem Do Estado Então A convocação Aqui hoje A partir até De uma fala Que uma mãe Trouxe aqui Que é Quando é que isso Vai parar Que a gente Não tem Resposta Para dar Para isso É dizer Que a gente Precisa Se unir Enquanto comitê Da Alerje E aí a gente Precisa de recursos Para isso A Ima já trouxe Aqui Fazer uma provocação Aqui para o parlamento Porque sem recurso Sem orçamento público A gente não consegue Trabalhar Então assim A gente sabe Que as áreas As áreas Recebem orçamento Segurança pública Maior orçamento Do Estado do Rio de Janeiro Depois a gente Tem saúde Educação Mas a gente Precisa de orçamento Para prevenção Porque senão A gente não vai conseguir Chegar na escola Que a Maria Eduarda Foi assassinada E fazer um trabalho Com os alunos Dentro da escola O comitê Tem esse papel Mas a gente precisa De ajuda A gente precisa De orçamento Então deixar aqui Um apelo Para que tenha orçamento Para a gente trabalhar Nas políticas de prevenção E chamar também Convocar todo mundo Que está aqui Para conhecer a política Para se apropriar Da política E para levar Para os seus espaços De discussão Também a política A gente quer também Um encaminhamento Que eu acho Que é super importante Ter um momento Para poder falar Com o pessoal da educação Com o pessoal da saúde Com o pessoal da assistência Para que cada um Assuma o seu papel Na prevenção Na prevenção Os homicídios De crianças e adolescentes Olha que seria Alguns anos atrás Eu trabalhei muitos anos Na área E a gente falava Da prevenção As violências Praticadas Quanto a criança e adolescente O homicídio Não era uma dessas Violências E violações Aos direitos fundamentais E hoje A gente está aqui Discutindo Homicídio Contra criança e adolescente Morte violenta De criança e adolescente Então está na hora De a gente dar um basta Está na hora De cada um Que está aqui Se implicar Nessa situação E fazer a sua parte Em relação a isso Convocar os poderes O poder Legislativo O poder executivo Para que a gente consiga E por último Acho que eu já estou no tempo Trazer Uma informação Que eu acho muito importante Porque às vezes A gente Que não é da área Do direito Necessariamente não tem A gente tem duas formas De participar Na construção Da nossa Política De normas E legislação Da nossa normativa Que está lá Na nossa constituição Uma delas É participando Que é da forma direta Que é participar Dos espaços Discussões Dos conselhos de direitos Nos conselhos setoriais A outra É de forma direta Que é votando Por exemplo Na deputada estadual Dani Monteiro Que nos representa Aqui no parlamento A gente Enquanto sociedade civil Enquanto membros Governamentais Participantes Do conselho estadual De defesa Dos direitos Da criança e do adolescente A gente está fazendo Essa parte A gente durante três anos Ou quatro Discutiu O que que precisa Ser feito Para que uma criança Possa ir para a escola Possa ter o direito De brincar Na porta da sua casa Possa ter o direito De viver Então a nossa contribuição Está publicada Ela foi deliberada Está publicada No diário oficial Agora Cabe a cada um de nós Tomar conhecimento disso E fazer cumprir Aquilo que A nossa normativa Nos apresenta Falar da constituição Falar do estatuto Da criança e adolescente A gente fala muito E a gente precisa partir Realmente para a efetivação Eu acho que eu fico por aqui Muito obrigada Pela atenção de todos Obrigada Gente Quero referenciar aqui também O informe que foi pedido Para passar Que infelizmente No dia 7 de setembro Vai fazer um mês Da morte do Tiago E a família Está fazendo o chamamento De um ato Lá na cidade de Deus Lembrar que no dia 12 de agosto A família fez um ato Também muito forte Na comunidade Que fez grafites Intervenção de rimas E poesias E a perspectiva É um ato Que novamente Cobre um mês Da situação do Tiago E justiça Por parte do Estado Mas que também Referencia As potencialidades Do território Então vamos fazer aqui Esse informe E o chamamento Que é feito Pela família do Tiago Pela Priscila Sua mãe E também Pelo Diogo Flauzino Seu pai Passar agora A palavra Para a nossa Última inscrita Da mesa Depois informando A gente tem Mais um jovem Aqui do projeto Jovem em ação Para falar um pouco Com a gente Temos mais Inscritos Que não estão na mesa Mas vão saudar Em dois minutos Já pedi aqui o espaço Trazer uma contribuição E aí a gente está caminhando Para o fechamento Da nossa audiência Alessandra Você vai lá Se tem cinco minutos Bom Boa tarde A todos e todas Cumprimento a mesa Aqui na pessoa Da deputada Dani Monteiro E gostaria também De cumprimentar Aqui todos os familiares A Secretaria Desenvolvimento Social E Direitos Humanos Se solidariza Com todos vocês Porque a gente entende Que quando existe A morte de uma criança Ou adolescente Toda família Morre um pouco Então assim Esse sofrimento Ele se perpetua Ao longo do tempo Então essa vida Não volta Então a gente entende O sofrimento Não só psíquico Mas o sofrimento Muitas das vezes físico Também dessa família E a gente aqui Se coloca À disposição De todos vocês A Secretaria Está à disposição De todos vocês Bom Quanto à política De prevenção A homicídios De crianças e adolescentes A Secretaria tem Como a Vera Já adiantou um pouco Aqui A gente tem O programa de proteção De crianças e adolescentes Ameaçados de morte Hoje o estado Do Rio de Janeiro Executa Através de um convênio Com o SEDECA E com o governo federal O convênio De 36 meses Para a proteção Dessas crianças Que porventura Estão sofrendo Algum tipo de ameaça Não só A criança O adolescente Mas os seus familiares E a gente tem Outras ações Também da Secretaria Não só na perspectiva Da defesa Mas principalmente Como a Vera Falou A importância Do estado Financiar políticas De prevenção De promoção Então nós temos Também Um convênio Que está prestes A ser assinado Com a Secretaria De Educação E o Instituto Auschwitz Para a cidadania E a democracia Que é um projeto Muito interessante De formação De professores Em direitos humanos Que a gente entende A importância De levar essa temática Para as salas de aula Para serem tratadas Não só com os alunos Mas também com o corpo escolar Seja direção Professores Enfim Temos também Um outro convênio Que está para ser assinado Com a Secretaria De Desenvolvimento Social De Direitos Humanos A Secretaria de Educação E o Instituto Preto dos Novos Que é um espaço Importante Aqui O deputado Henrique Vieira Que citou A importância Do espaço cultural Para resgatar A memória Então a gente Acredita muito nisso Também Na educação E direitos humanos Através da cultura Então esse projeto Ele visa Levar jovens Professores Para esse espaço Do Instituto Preto dos Novos Conhecer o Circuito De Herança Africana Que é fundamental Eu acho que Para resgatar Essa memória Foi muito mencionada Aqui a questão Do racismo A gente entende Isso também Esse espaço Infelizmente Que isso não acontece Só no Rio de Janeiro Mas em todo o Brasil A importância Do combate ao racismo Então a secretaria Tem algumas dessas iniciativas Existem outras É claro E colocar aqui também Dani Não só à disposição Dos familiares De quem estiver assistindo A nossa Essa transmissão Da audiência Mas principalmente Colocar aqui À disposição De todos O Disque Cidadania E Direitos Humanos Que é um telefone Da Secretaria De Desenvolvimento Social De Direitos Humanos Que recebe não só Pedidos de informações A respeito de direitos Mas principalmente Denúncias Então das mais diversas De violações De direitos humanos Não só De crianças e adolescentes Mas de LGBT Enfim De mulheres Todo tipo de denúncia Pode ser feita Através desse telefone Que é o 0800 023 4567 Então qualquer pessoa Que queira denunciar Qualquer tipo de situação Seja referente A criança e adolescente Ou não Pode se utilizar Desse número E dizer que a Secretaria Além obviamente De todas essas iniciativas Que eu mencionei aqui A gente procura trabalhar Como a Constituição Prevê A prioridade absoluta Nas políticas públicas Para crianças e adolescentes A gente procura Na transversalidade Das políticas De direitos humanos Trabalhar essa prioridade Então dizer que a Secretaria Aqui Se coloca não só À disposição De todos os familiares A gente entende Tudo que vocês passam Enfim A gente se coloca À disposição Inclusive para um atendimento Caso Tem alguma necessidade Nós estamos aqui À disposição O nosso prédio Fica ali Na Cristiano Ottoni E colocar aqui também Se colocar aqui À disposição Da casa Legislativa Para trabalhar em conjunto Nessa prevenção Se colocar à disposição Do comitê também Do Unicef Da casa Que é de extrema importância A gente Juntos Eu acho que a gente Não consegue fazer Política pública Enquanto executiva A gente não consegue Fazer sozinho A gente precisa Da sociedade civil A gente precisa Do legislativo E a gente precisa Contar com a colaboração De todos vocês Bom, era isso Que eu tinha para falar Muito obrigada Obrigada, Alessandra Gente, acho que Pegando a fala da Vera E um pouco Até da Alessandra No final A gente também Precisa se atentar Ao que elas trouxeram Aqui Que é A nossa disputa Ela precisa ser Orçamentária Porque a gente Tem enorme desafio Vera A gente tem um outro Comitê mais antigo Aqui vinculado A Alessandra Que é o Comitê De prevenção De prevenção à tortura É visitar o sistema Prisional e o socioeducativo Então assim A nossa disputa É orçamentária Porque no ano passado Foi executado Menos de 2% Do orçamento Da secretaria Então a gente Ouve aqui As ações Que a Alessandra Traz Para que elas saiam É muito difícil Porque a secretaria Não tem orçamento E o orçamento Que tem Não é executado O orçamento Da segurança pública Nos últimos anos Praticamente E há alguns anos Chega a 0% Investido na formação Dos agentes Na capacitação Dos agentes O investimento Também na inteligência Das polícias O orçamento De 5 bi Ele é essencialmente Para o poder bélico Da polícia E eu gosto De ter um dado Também que a gente Triangulou aqui Para pensar Com a recomposição Orçamentária Que o presidente Lula Fez nas universidades federais Elas estão gozando De um orçamento De 4.2 bi O orçamento Da segurança pública Do Rio de Janeiro É 5.2 bi Então 300 campos De universidades federais Valem menos Que o orçamento Da segurança pública Do estado do Rio de Janeiro Então faça um chamamento Especial Para a gente entender Que debater Política de segurança pública E direitos humanos É debater Orçamento público Chama agora aqui Gente Antes de Vocês ficam aqui também Que a gente vai dar Apoio e força Para o nosso último jovem Aqui que fará uso Da palavra também Porque é isso A gente quer trazer Os nossos adolescentes Em vida A gente vai falar Do nome deles Vai trazer a camisa Estampada com a foto deles A gente seguirá lutando Por memória e justiça Desses jovens Mas a gente quer falar Da nossa adolescência Em vida Então chamo o jovem Michel Galdino De 19 anos Do curso de guia de turismo Da FAETEC Michel vai falar Que um pouco Também faz parte Dos projetos Desempenhados Pela Unicef E o Sedeca Também Então vai lá Michel Estamos aqui com você Obrigado Pessoal Muito boa tarde É um enorme prazer Estar aqui nessa mesa Perdão Porque assim De onde nós viemos Nas comunidades A gente não tem Essas oportunidades De figurar Nesses centros Nesses espaços Então pra mim Já é uma conquista tremenda Viver essa casa cheia Pra poder falar Sobre algo Que nos atravessa Assim como A fala do Natan Que esteve aqui Agora pouco mais cedo Não conheço Nunca vi na vida Mas ainda assim Me identifico Porque somos dois jovens De territórios periféricos Entendo de fato Que tem muita diferença Entre ele ser um jovem Branco na periferia Ser um jovem preso Na periferia Então apesar dessas distinções O discurso dele Também me atravessa Acho que é muito bom A gente começar falando Sobre essas violências Que não é só de letalidade Mas também de violência Que a gente sofre Antes de concluir De chegar até o corpo Do meu discurso Gostaria de prestar Toda essa solidariedade Com a família das vítimas Porque quando a mãe do Tiago Veio aqui dar o relato dela Eu senti Lembrei da minha mãe Que imaginador que seria Caso minha mãe perdesse Meu irmão Enfim Perdesse a mim E deu um aperto tremendo De pensar nisso Então que a gente possa Ter essa consciência Ter essa empatia Porque de fato Nenhuma mãe Nenhum familiar Enfim Ninguém deve passar por isso E por essa situação chata De ter que cobrar O Estado Cobrar desses órgãos Que tiram a vida De pessoas como eu De jovens Que sonham Que buscam Algo na vida E todo jovem merece Deve ter o direito De sonhar E que sonha E eles são interrompidos Então assim Eu venho de uma comunidade No Morro de São João No Engenho Novo Território no qual eu resido E no território onde eu resido Há muito tempo Não era pacificado E mesmo após a pacificação Houve sim casos De diroteio Eu lembro Percevitamente De onde eu morava A parede do meu quarto Alvejada De balas de tiro E eu tinha que dormir No corredor Porque minha mãe Sentia mais seguro E ainda assim Que segurança é essa Que a gente dentro de casa A gente tem que ficar de uma Dormir de outra maneira Que dignidade é essa Que a gente tem dentro de casa O relato da Maria Eduardo Que faleceu dentro da escola Que dignidade é essa Que a gente tem na periferia Que dignidade é essa Que a gente tem de viver Num local Que é a nossa vida É a nossa cultura É nosso viver Nossa cidadania Que ainda assim É desrespeitada Que dignidade é essa Que a gente tem De morar em periferia Meu maior orgulho É falar que eu sou criado Onde eu sou E ainda assim A gente não tem dignidade É sobre essa moradia Que deve ser respeitada Que o jovem preto periférico Não é um marginal Que a vida do jovem periférico Não é marginalizada E não deveria ser E ainda assim Somos taxados como Sei lá Bandidos Como marginais Sendo que a gente É o maior expoente De cultura dessa cidade É o trabalhador Da periferia Que vai para a cidade Que movimenta a cidade Movimenta a economia Movimenta a cultura E ainda assim Somos marginalizados O meu relato Não deve ser Assim Não deve ser central Em nada Acho que os atores principais Dessa audiência Já falaram Mas ainda assim Eu quero contribuir Porque os dados apontam O Cruzado veio aqui Apontou os dados Que segundo o estudo Do governo federal Vou até pegar aqui Inclusive Que acho que é muito pertinente Que mais de 80% Dos jovens que falecem Nas comunidades Que são assassinados São jovens presos Que corpos são esses? Tem corpo sim Que balas são essas? Não são balas perdidas Como muito bem disseram São balas achadas São balas que são Miradas a esses jovens Que exercem sua cidadania Pelo brincar Pelo lazer Em suas ações corriqueiras Como por exemplo na escola E ainda assim são assassinados Que vidas são essas? Que não constam Nas estatísticas São vidas de jovens São vidas de jovens pretos São vidas de jovens que sonham Enfim Jogador, futebol Artista Independente disso Não é porque está na moto Que é marginal Não é porque está Num espaço Que de fato Tem essas questões Do crime organizado Que são marginais Gente Ali tem vida E quando que vão prestar Olhar que ali tem vida E vão prestar O apoio que oferecem Por exemplo Nos centros elitizados Da cidade Que é o centro Zona Sul Com presta na periferia Quando? Quando que eu vou poder Estar na minha comunidade Me sentir seguro De poder sair na noite? Quando? Quando que minha mãe Vai poder ligar para mim Perguntar Filho, está tudo bem? E eu vou poder falar que está Quando? É esse questionamento Que eu deixo Porque até quando? Eu acho muito importante Que a gente tenha esses espaços Para falar Porque tem aquela clássica frase De não fale de nós sem nós E acho muito importante Que esses jovens Se mobilizem para falar E que ainda assim Não deem só a voz Que deem ouvidos Que ouçam a gente Que se preocupem em ouvir a gente Pela nossa importância Pelo que a gente mobiliza Então eu fecho essa minha fala Agradecendo a todos a atenção Que a gente possa pensar Mais políticas públicas Para tratar essa juventude E para cuidar De nossas crianças Para cuidar de pessoas como eu Para cuidar de pessoas como o Natan Que viu o seu relato E assim Acho que é muito importante Como eu falei Eu não conheço Mas assim me identifico Então Que a gente possa pensar Com mais carinho Com mais empatia Porque infelizmente Não serão os últimos jovens Que vão falecer na cidade do Rio Mas que a gente possa pensar Com mais carinho E com mais atenção Porque É o meu relato O meu questionamento Até quando? Que a gente vai ver isso no jornal E não vai ter O autor A gente não vai ser Não vai saber Quem foi o ator E quem E quem vai se responsabilizar por isso Então é assim que eu fecho Obrigado a atenção de todos E uma boa tarde Muito obrigado, Michel Acho que é isso Vamos ouvir Vamos ceder a voz Para a juventude Que vem gritando Eles não precisam Dar voz a eles Voz eles já têm Mas vamos ceder Esse espaço de fala E ouvi-los Porque quando a gente fala De uma mãe que chora É porque o jovem Nem mais está aqui Para falar sobre a sua vida perdida Então é uma mãe Lutando ativamente Por busca de justiça Pela vida do seu filho Mas é um jovem Que já foi perdido Por parte da sociedade Vamos agora aqui Para os nossos instantes finais Da audiência A gente tem cinco saudações Aqui inscritas De dois minutos Eu vou pedir para as pessoas Serem bem criteriosas Com o tempo Pois agora A gente já está batendo o teto Da nossa audiência E tem Precisamos devolver a sala Os trabalhadores também Da Alerj Seja da TV Alerj Da comunicação Das comissões Aqui também Precisam passar Para um próximo momento E a gente vai segurando Tudo Então vamos lá A primeira saudação Aqui É da doutora Eufrase Maria Do CD Dica Eufrase? Ah Vem para cá Para você pegar o microfone Pode falar daí mesmo Eu queria cumprimentar A deputada Dane Monteiro Por essa iniciativa Eu já estou muito bem representada Enquanto defensora pública Pelo meu colega Rodrigo Zambud Enquanto cédica Pela Márcia Gato Que já falou aqui Nos apresentando Mas eu queria ser muito breve Para pontuar duas coisas Em relação à segurança pública Uma É que de acordo Com a nossa constituição Esse é um dever do Estado E um direito de todos Então a gente falar Que existem territórios Onde a segurança pública Ela é exercida De uma forma arbitrária De forma violadora de direitos A gente está falando De uma democracia Que ainda não está Consolidada Em alguns territórios Do país E uma outra proposta Concreta Que eu queria fazer Até com relação À fala Da participação Do Fogo Cruzado É com relação À proposta Do ISP Divulgar mensalmente Os dados Sobre violência letal Contra crianças e adolescentes E outras violências também E divulgar anualmente O dossiê Criança e adolescente Porque o último dossiê Que nós temos É o de 2021 Com dados de 2020 Assim como existe O dossiê mulher Que ele é publicado Anualmente Então que existe Uma lei também Com essa proposta concreta E falando Da segurança pública Como um direito De todos E falando E falando Não apenas Da violência letal Contra crianças e adolescentes Causada por forças policiais Eu queria De agente do Estado Em última instância Eu queria lembrar Que está até aqui presente A família Não sei se vai poder Se manifestar Da Esté De Assis de Oliveira Uma criança De nove anos Ela completaria Dia 1º de setembro Agora Dez anos de idade E ela foi morta Durante um confronto Um conflito Alguma coisa Que aconteceu Na favela de Congonha Isso foi no dia 5 de abril Agora desse ano Ela estava voltando Da escola E nesse caminho Houve alguma situação Que acabou Vitimando fatalmente Essa criança E a gente atendeu Lá na CDDica Esse caso Não diz diretamente Com atuação De força policial Mas é preciso lembrar Que toda criança Adolescente Tem direito A segurança Direito à vida Direito a ir e vir Voltar da escola E não aconteceu O que aconteceu Com a Maria Eduarda E queria lembrar Por fim A chacina de Costa Barros Que aconteceu em 2015 Em 28 de novembro Onde cinco jovens Adolescentes e jovens Foram assassinados E além da Maria Eduarda E o Tiago Lembrados aqui Pela família E também do Eduardo Queria lembrar Da Ágata Do João Pedro O Tiago Recentemente Foi assassinado Que a mãe Estava aqui presente E falar por último Do menino Benjamin De um ano e sete meses Que foi morto Durante uma operação policial No complexo do Alemão No dia 16 de março de 2018 Dois dias depois Do homicídio da Marielle Um caso ainda sem solução Então eu reforço A necessidade De se cobrar Das autoridades Tanto policiais Na investigação Como do Ministério Público E do Judiciário A resposta a esses crimes Para que a gente não venha A ter situações Como aconteceu com o caso Do Eduardo Que agora Que vai ser retomado Então quero agradecer Cumprimentar a todos E dizer que a gente Deve continuar Nessa luta Na defesa intransigente Do direito de crianças e adolescentes Especialmente Do direito à vida Senão A gente não pode nem falar Dos outros direitos Saúde, educação, assistência E a convivência familiar Da qual essas famílias Estão sendo privadas Pela perda tão precoce De seus filhos Quero cumprimentar E abraçar A todas as famílias Presentes aqui Viu? Obrigada Obrigada Doutora Eufrázia Um detalhe Que não é detalhe Sobre esse caso Da criança De um ano e sete meses Que era o Benjamin Para que a gente entenda A responsabilização Por parte do governador O doutor André Também da Defensoria Pública Do Núcleo de Direitos Humanos Denunciou recentemente Que o governador Se negou A fazer um acordo Extrajudicial Pois uma criança De um ano e sete meses É melhor que a gente Faça uma investigação plena Porque não sabe Como ela pode ter ajudado A causar sua própria morte Um ano e sete meses E o governador Se nega A fazer um acordo Extrajudicial Ele não reconhece Que uma criança De um ano e sete meses Que é vitimada Por uma bala da polícia Não é uma morte Que o Estado Seja responsável Que talvez O pequeno Benjamin De um ano e sete meses Tenha feito algo Que possa ter ajudado A provocar sua morte Chamo agora O próximo Aqui que fará O uso desses dois minutos De fala Padre Renato Da Casa do Menor São Miguel Arcângel Padre que ajudou Aqui o nosso jovem Estão levando o microfone Eu sou mais velho do que Eu escutei Tanta coisa Que me Penetraram No coração E meu coração Está sangrando Há 45 anos Eu estou há 45 anos Aqui no Brasil As balas Que matam As crianças Matam os jovens Matam a mim também Mas não me deixam Só com revolta Elas me levam A querer fazer Alguma coisa São 36 anos Que nós A Casa do Menor Estamos resgatando vidas É pouco Mas são mais de 100 mil Lá na Baixada Voluminense Agora Deveríamos fazer Ao meu ver Uma faça rápida Deveríamos fazer uma análise Quando fazemos audiência Nós fazemos coisas Muito bonitas Mas Eu estou escutando Há 40 anos Quase sempre Os mesmos discursos Precisa fazê-los Mas não resolvemos Porque nós Temos um governo Que é repressor A violência Se deprime Com violência Como você estava Falando muito bem Assumimos o mesmo Trato dos bandidos A violência Se responde Com mais violência Nós somos mais fortes E nós temos Uma A sociedade civil Tem uma denúncia Que é necessária Mas não é suficiente Nós devemos fazer Além da denúncia A proposta Agora Para isso Nós precisamos Que os deputados Que a política Coloquem em prática A prioridade absoluta Que é a criança E o adolescente Não numa lei Formal Que nós falamos Eu ajudei a fazer O estatuto Eu estava lá Com o Dom Luciano Agora Devemos ver Os deputados Quais são Os projetos Políticos Os investimentos Para isso Se adolescência Criança É prioridade Está prioridade No bolso Não está Não está Agora Eu diria A violência Mostra que nós Temos uma sociedade Doente Mas nós estamos Todos doentes Não podemos Olhar a polícia Com todo Tem muitas falhas Mas São doentes Das crianças Que são violentas Um quer matar o outro O que está acontecendo Com o nosso povo Nós devemos Analisar isso Nós somos Uma sociedade Violenta Aceitamos a violência Como prática Normal Escutei aquela senhora Me doeu Quando ela falava O meu filho Não tem nada Se tivesse feito Alguma coisa Nós temos Autoridade De matá-lo Uma pessoa que errou Deve ser morta No Brasil Temos a pena De morte No Brasil Temos a pena De morte E nós aceitamos Eu sou da Baixada Fluminense Quantas mães Que me falam Ah foi morto Mas era bandido O que era bandido Eu estava no tráfico Eu estou morando Perto do buraco Do boi Onde toda noite É de tiroteio Estava lá no tráfico Então a pessoa Nós aceitamos Minha deputada Como normal Que se mata E um que errou Mas todo mundo Tem direito A se recuperar Nós não estamos Vendo as causas Nós não estamos Vendo as causas Por isso Que nós não estamos Resolvendo Este problema Não queremos Parar Para ver as causas Eu pedi uma vez De falar com o governador Nome este aqui Mas nem me olhou Eu digo Eu sou Ninguém Mas são 40 anos Que estou trabalhando nisso Nós temos Alguma coisa Para dizer Mas quem é que está Ouvindo Nós temos propostas Que são eficazes Que não são caras Custa mais Matar Do que ajudar Custa mais Matar Do que ajudar A senhora Eu ficaram 36 Na minha paróquia Anos atrás Em 83 Em vez de ficar Eu disse Tem que fazer alguma coisa Hoje nós temos 5 mil No Brasil Somos em Vários estados Estamos lá Na África Estamos vendo Que podemos Fazer alguma coisa Cada um de nós Que está aqui Cada um tem a sua Tarefa Vamos dizer Será que eu não posso Fazer nada Mas devemos Devemos Educar A fraternidade Nas escolas Tem violência enorme Entre meninos Meninos que matam meninos A polícia faz Coisa errada Mas nós temos Também A polícia Não é a nossa inimiga O Estado mata Criança Mas mata também Policiais E a polícia Não se dá conta Que é vítima Também Deste tipo De governo Somos vítimas Do sistema Que usa Como lá na Ucrânia Usa Os jovens Para matar E ser morto Está usando Vocês policiais Olha aqui Nós temos Muitos policiais Negros Eu vejo O meu menino Me diz Eu quero ser policial Porque ele quer trabalhar Também Policiais negros Somos assassinados Nós não podemos Lutar um contra o outro Devemos nos unir E salvar vidas Amém? Obrigado Obrigado Padre Renato Pela sua luta E resiliência Alguém que se levantou Contra as injustiças Do Estado Há mais de 30 anos Chamar agora aqui Pedro Moncalvo Líder comunitário Da CDD Pedro Dois minutos Por favor Obrigado Boas tardes a todos E todas É claro que eu me sinto Contemplado Com diversas palavras Primeiro cumprimento A mesa Deputada Dani Monteiro Doutor Rodrigo Ajambuja O que eu quero Falar aqui Pessoal É da tristeza A qual Nós estamos Enfrentando Durante todo Esse tempo A população negra Desde 80 Ela vem lutando Somente Para ter saúde E esse efeito Camboja Que rola no Rio de Janeiro É uma coisa Que a gente Precisa Que acabe De alguma forma E para isso A gente quer se levantar Como um João Cândido Nessa revolta Das chibatas Eu Para não me alongar muito Deputado Eu vim aqui Fazer uma missão Porque a arte Salva a vida A gente tem feito Um movimento Dentro da comunidade Lá De hip hop Justamente Para os jovens Ter cultura Para a gente mostrar Para vocês A autoridade Que A cidade de Deus Realmente é o maior barato Que as favelas São os maiores baratos E são os quilombos modernos Eu quero ler aqui Um poema De uma música Chamada Favela Vive Onde que Alice Brandão Faz a seguinte fala Nas favelas da Maré Vila Isabel E Mangueira Nasce uma nova líder popular O morro já está cansado De aturar A polícia entrar E atirar E antes de ir embora Deixar no chão O corpo de uma mulher preta Enquanto a família brasileira Está distraída Com séries Redes sociais E sites de fofoca Se entopem de droga Celular, televisão iFood e Coca-Cola Tem um favelado Sendo assassinado agora Menos presídio Mais escolas Mais livros E menos pistola Ou seremos Zé do Caroço Ou vamos todos Puxar carroça Quem mandou matar a Marielle São quatro anos sem resposta O sistema sorri Favela chora Querem apagar Nossa história Aos antepassados Glórias e glórias e glórias E atravessando as águas E a igorriete Cantaremos nossa vitória Porque a favela quer viver Os quilombos querem viver Mas a burguesia Não se importam Obrigado Salve, Lecia Só para dizer Que esse Favela Vive É uma colab Lá dos ADLs De Teresópolis E é um dos parceiros Da nossa Comissão de Direitos Humanos É um selo de hip-hop Que abriu um centro cultural Que inclusive Nesse final de semana A gente teve lá O centro Abriu o CNPJ De instituto Para atender jovens Crianças e adolescentes Da comunidade Lá do Beco da Mina Que é de onde os ADLs são Então eles produzem música E a partir da rentabilidade Da música Eles também produzem Direitos Humanos Nos territórios Vamos para o próximo aqui Silvio César Do CRJ Boa tarde a todos Boa tarde, senhora deputada Boa tarde, senhores e senhoras Eu me chamo Silvio César Soares do Rosário Sou do Centro de Referência Da Juventude Da Cidade de Deus Onde eu sou Representante Do Estado Dentro da Comunidade Da Cidade de Deus Por 10 anos No equipamento público Onde eu abraço Mais de 2.500 pessoas Semanalmente Com projetos sociais Dentro da Comunidade Cidade de Deus A minha fala aqui hoje Deputado É porque É difícil A gente estar aqui Eu estou até como Um pouco emocionado Porque 48 anos de Cidade de Deus Eu Já presenciei de tudo Ali na comunidade E A gente Se limita Em dizer Que É complicado A gente viver O que a gente Estamos vivendo Hoje Dentro do Estado Do Rio de Janeiro Esse massacre Uma política Pública Desordenada Onde Onde Infelizmente Os nossos jovens Estão morrendo Sem poder Dizer adeus A seus familiares Assim como foi Do Tiago Que eu presenciei Estive presente No caso Foi eu Que fiz a live Ao vivo Quando o Tiago Ele foi alvejado E Que eu quero Externar aqui Deputado O fato É de que Eu queria fazer Só uma pergunta Aos senhores Que estão aqui Que Qual vai ser o dia Dentro da história Desse Rio de Janeiro Que a gente vai ouvir A polícia militar Do Estado Do Rio de Janeiro Assumir Os seus erros Eu quero ver Qual é o dia Que a polícia Vai Publicamente Para a televisão Vai dizer Nós erramos Sim Nós Temos culpa Naquelas mortes Mas a gente Nunca vai ouvir Isso da polícia Militar Então O que eu quero Dizer É que nós Estamos cansados De ver Essa segurança Pública Do governo Do Estado Entrar dentro Das comunidades Atirando Da forma Que vem Atirando Por exemplo Eu estou dentro Do equipamento Com mais de 100 jovens O caveirão Parar na porta Do equipamento Atirar várias vezes O equipamento Está tudo furado De tiros Crianças Já quase Foram alvejadas E dentro Do equipamento Que pertence O próprio Estado E a polícia Não respeitar Que ali dentro Estava criança Fazendo cursos De atividade E atirar Como eles Estão atirando Então O que me chama Mais atenção É que a gente Está cansado De presenciar Essa polícia Dentro do nosso Estado De entrar Dentro da comunidade Acordar os moradores Apontando fuzil Dentro das suas casas Morador Não pode Dormir Paz e sossegar Quando a época De operação Polícia Subiu Em cima Das lajes Comprometendo Os nossos moradores Fazendo troia Em cima Das lajes Deputado Porque Querendo ou não Isso acaba Incriminando Os moradores Porque a gente Já presenciamos Essa estroia Da polícia Dentro da comunidade O policial Se esconder Dentro da casa Do morador A gente está Cansado Senhores A gente não Precisa mais Passar por isso Queremos uma Resposta dos senhores Que são comandantes Da polícia militar Nos ajuda A gente não vai Generalizar a polícia Militar Que não são todos Polícia Policiais Que são maus Mas aqueles Que trabalham mal Na sua comparação Tem que ser cobrados Justicialmente Tem que ser responsabilizados Senhores A gente está cansado De observar isso As crianças Da comunidade Cidade de Neus Não tem como ir Para a escola Porque toda Todo dia É Operação Da comunidade As crianças Perdem o direito De ir e vir De ao menos Estudar Então eu peço Os senhores Deputados Que eu acho Que está na hora Está na hora Dos senhores Deputada Junto a essa casa Defensoria Pública Ministério Público Eu peço Eu peço aos senhores Que seja votado Que os senhores Façam acompanhar Essas operações Dentro das nossas comunidades Essas operações Violenta Que vem massacrando Que vem massacrando A nossa população Para finalizar Minhas palavras Nós Pobre Preto E favelado Somos Tapa de jornais Para os ricos Desse país Obrigado Obrigado Silvio Parafraseando O nosso Ouvidor Da defensoria Pública Do Rio de Janeiro Guilherme Pimentel O único orçamento Que não é interrompido Para a favela É o orçamento Da segurança Pública Eu mesmo Silvio Já fui professora Antes de ser deputada Fui professora Dos pré-vestibulares Do centro De referência da juventude Manguinhos Alemão Alameda Lá em Niterói E um belo dia O projeto se encerrou Um belo dia Gente Hoje eu estou professora Amanhã acabou O prédio aqui atrás Da Rio Sem Homofobia Atrás da Central do Brasil Que ficava A repartição inteira Foi desmontada Do dia para a noite Hoje o equipamento CRJ É só um esqueleto vazio Que depende De lideranças comunitárias Como o Silvio Não tem orçamento Para o CRJ A gente vem buscando Governo federal Juntamente Eu mesmo fui A Brasília Semestre passado Para buscar orçamento Para os centros De referência Da juventude Para abrir novos Centros de referência Familiares Vítima A população Migrante Refugiada Porque não tem O orçamento Ah, abre um projeto Aqui maneiro O Edson mesmo Lá do lado Da escola da Maria Eduarda Tem o Instituto Fábrica O Instituto Fábrica Ele era um antigo Equipamento De duas décadas Atrás Do município Para garantia De cultura E assistência social Quem pegou lá As lideranças comunitárias Pegou com o mato De dois metros De altura E reabriu o espaço Porque o Estado Não reabre Então quando eu falo Que a nossa guerra É orçamentária É por isso Parafraseando Guilherme Pimentel O único orçamento Que não é interrompido Para a favela É o orçamento da bala De resto É cultura É saúde É educação É interrompido Se alguém quiser saber Depois vai lá Conversar com o Silvio Pergunta como ele Mantém um equipamento Baleado de pé Com basicamente Zero de orçamento público Dez anos Que foi fechado Eu era professora Dez anos atrás mesmo Dez anos Eu cuido do equipamento Com o meu dinheiro próprio Do bolso E o Estado Manda quanto Silvio Para lá Nada Um centavo Qual foi a última vez Que o Estado Mandou algum dinheiro Para lá Nunca Então gente Está dito Eu vou chamar agora Nossa última Saudação inscrita aqui Renata Kelly Que é comunicadora popular Que é liderança Lá da CDD E vou pedir Para vocês virem Aqui fazer Essa última fala Junto com o Renata Tragam as suas faixas Seus cartazes Pode ficar aqui na frente Aqui atrás Ver Que é melhor Aqui na frente Aparece mais A faixa é bom Estar aqui na frente Os cartazes Acho que dá para vir Aqui atrás Porque dá para ficar Acima das nossas cabeças Mas a faixa Pode trazer para cá Vai lá Renata Boa tarde Boa tarde gente Meu nome é Renata Sou liderança Na cidade de Deus Há 25 anos Eu quero Saudar a mesa E as mesas anteriores Eu acho que é uma luta conjunta Quero agradecer A todos os apoiadores Que estão nos ajudando A dar voz E gritar por justiça Que é um cúmulo do absurdo A gente ser vitimizado E ter que pedir justiça E se provar Que é o caso do Tiago É agradecer o Rio de Paz É solidarizar com as mães Com o irmão da Eduarda Com a mãe da Eduarda Com todas as famílias Que foram Que tiveram a vida encerrada Porque o governo faz isso Não temos acesso A educação Não temos acesso Ao lazer Não temos acesso A cultura E nos tira acesso A vida Vocês sabiam Que a música Eu só quero ser feliz Esse dia em Doca Foi uma mulher que fez Ela fez isso Na praça da cidade de Deus Tem 26 anos E é uma profecia Porque agora A gente não pode andar A gente não pode andar de moto Porque é criminoso Não pode fazer nada O governo não nos ajuda Generaliza Todas as pessoas De dentro da favela É bandido Gente Nós também somos contribuinte Vou falar pra vocês O raio X do Tiago Tiago era um garoto De 13 anos Com 92% De frequência escolar Me diz Como que um garoto Com 92% De frequência escolar Pode ser bandido Alguém pode me responder Porque não tem lógica É questão de raciocínio lógico Ele competia com a minha filha Um concurso de caderno mais bonito Ele tirou segundo lugar E minha filha terceiro Caderno mais bonito Caderno mais bem organizado A escola da premiação E a gente tem que estar aqui Provando A família não pode Prover do luto Porque tem que estar provando A gente acorda Seis, sete horas da manhã Pra ir em cada lugar Que nos chamam É foi Copacabana É na cidade de Deus Pra dizer que ele era inocente Ele é inocente Tiago morreu inocente Então Sabe o que que acontece? Enquanto a sociedade Bater palma Pra polícia Quando mata bandido Eles vão entrar matando Porque vai ser natural Não podemos romantizar O fato de ter crianças mortas É que em oito meses São quatorze crianças Né, Rio de Paz? Quatorze crianças mortas Em oito meses Não pode acontecer O Tiago era amigo da minha filha E agora a gente sente a dor É isso A sociedade tem que se unir Porque pode ser um de nós E se não morar na favela Não sabe o que que é Ter um CEP mais barato Que é isso que acontece O governo atinge o CEP mais barato O pai do Tiago Foi alvejado de tiro Porque estava velando o corpo É inadmissível Um pai está olhando O filho morto no chão E tomar tiro Ele está com marca, gente Vocês podem olhar ali E pedir para ele levantar a blusa É inadmissível Uma mãe deixar de trabalhar Porque a Priscila não vive E tem mais três filhas Ela tem que tentar ser forte Eu, como liderança Com a amiga da família Eu posso tentar Ela não vai conseguir Fora outros familiares E não só do Tiago, tá, gente? Foi a Ágata Foi o João Pedro Foi a Eduarda Foi as duas meninas de Caxias Porque, na época, eu fui para Caxias Entendeu? É Emily e Rebeca Na Cidade de Deus É a terceira criança O Lucas Em 2014 Ele morreu Protegendo o irmão Ele protegeu o irmão Ele entrou na frente do irmão E a bala pegou nele E é sempre a mesma narrativa Troca de tiro Não tem troca de tiro Vamos entrar com políticas públicas Por que que não resgata? Por que que a gente que é ONG Está sempre tentando resgatar os jovens? E o governo não faz isso E outra O governo deu uma nota Na RJ2 Dizendo que estaria à disposição da família E a família não foi assistida Quem assiste É só Dani Monteiro Mônica Cunha Rio de Paz Outras mães As mães do Manguinho São as pessoas que saem de lá do Manguinho Da Rocinha E do Jacarezinho Para ir lá abraçar a Priscila Gente É questão de ser ser humano A gente chora igual A gente paga a conta igual A gente vive igual A diferença é que a gente não tem uma farda Nós somos conviventes Não somos coniventes Obrigada pela minha fala Obrigada, Renata Vou ler aqui muito brevemente Os encaminhamentos da audiência pública Nós, enquanto instituições públicas E também dos movimentos sociais Vamos produzir uma carta Compromisso para ser enviada Ao Executivo E ao Supremo Tribunal Federal Pelo cumprimento da DPF 635 Referendar a denúncia Que foi feita pela Defensoria Pública No dia 24 de agosto Sobre o armazenamento E a produção de dados inadequado Por parte das câmeras corporais Dos agentes policiais Uma ação que a gente pede O endossamento Tanto do Ministério Público Quanto do Tribunal de Justiça Ações de incidências Na política estadual De prevenção E enfrentamento Ao homicídio de crianças E adolescentes Então tem um projeto Aqui na casa Referendar, inclusive Imaculada Cobrou isso Que a gente consiga Transformá-lo em lei Pedir para as secretarias De Polícia Civil e Militar Construir um diálogo Permanente Com o Comitê de Prevenção E Combate ao Homicídio Das Infâncias e Adolescências Esse comitê Faz um trabalho fundamental Aqui de proteção Da vida dos jovens Cobrar ao ISP A produção de dados Permanentes Sobre Violência contra as crianças Como passou aqui Eufrásia Produz-se o dossiê mulher Que produza também O dossiê da infância E da adolescência Garantir o orçamento E aí essa guerra É uma guerra Que a gente tem que enfrentar junto Porque garantir o orçamento Para a política de direitos É uma luta aqui E aí é um encaminhamento Proposto pela Vera Do PP-CAM Mas que a gente precisa Lutar aqui No final do ano mesmo A larga de voto-orçamento Essa mesma mobilização nossa Tem que estar aqui Durante essa votação E eu acho que Referendar a fala Do Natan e do Michel também Vamos ouvir a nossa juventude Vamos, como o Michel colocou Dedicar os nossos ouvidinhos A saber o que eles estão falando O que eles estão produzindo Para viver, gente E é isso Quem saiba A priorização Fazer valer a lei Ágata Eu acho que esse é o encaminhamento Mais central dessa audiência Hoje não há priorização De investigação dos casos E ela precisa ser executada Porque dentre todos Os cumprimentos Lá da DPF-635 As câmeras E a lei Ágata São aquelas que já são Legislações do próprio Estado A gente viu A certa celeridade Ou mais ou menos No caso do Tiago Mas isso deva vir Em todos os casos E o caso do Tiago Não está solucionado São prisões preventivas ainda Então a priorização Da investigação É justamente para isso E aí, gente Um dia A gente pode De repente Chegar ao dado Que a gente chegou Na Maré Da intervenção militar Do Estado lá Porque os agentes São recebidos A tiros Mas Alguém aqui já viu Um caso de um enfermeiro Ou de um professor Recebido a tiros Na favela Estava lá Com um coletinho Do Estado Opa, não queremos Estado aqui, não A favela que é Estado Mas ela que é o mesmo Dado que teve Na intervenção militar Porque na Maré Uma favela De mais de 150 mil Habitantes Já teve Um policial Para cada 55 moradores Durante a intervenção O que a Maré O que as favelas Do Rio de Janeiro Pedem É um professor Um médico Um enfermeiro A cada 55 moradores Quem sabe Um dia a gente Chega lá Hoje por hoje A gente está muito longe Porque o governador Se nega a pagar O piso da enfermagem E o piso dos professores Recentemente os professores Foram em greve na rua Porque hoje Ser professor No Estado do Rio de Janeiro É receber o pior salário Do Brasil Dois mil reais Recebe um professor Para dar aula Então aqui É uma luta Sim por direitos É uma luta Pela educação É uma luta Pela saúde O dia que o Estado Mandar Um médico Um professor A cada 55 moradores A favela vai abrir Os braços E falar Graças a Deus Dou por encerrada A terceira audiência pública Da Comissão de Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania Da Alerja Aplausos 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 Aplausos